Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E pra você que não sabe, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que ganham dinheiro na internet diretamente do campo de batalha do marketing digital. Nossa, eu mandei muito bem agora, hein? Mandou bem. E o convidado de hoje, ele tem mais de 15 anos de experiência, é estrategista de negócios digitais, mentor de mentores e ensina pessoas a fazer de 30 a 150 mil reais por semana com a internet. Seja bem-vindo, Juliano Torriani. Obrigado, meu, pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui falando com vocês. Tamo junto. É um prazer, é uma honra te receber aqui no nosso podcast. É vero. Juliano, pra começar, cara, 15 anos é muito tempo. Então, como é que o marketing digital chegou até você, né? Conta a sua trajetória pra gente poder te conhecer um pouco melhor. Nossa, ótima essa pergunta. Eu trabalhava com TI, né? E meu trabalho era basicamente resolver problemas. Eu trabalhava com problemas. E eu não gostava disso. Apesar de amar a tecnologia, eu não gostava disso. Aí um dia, era duas horas da manhã, meu telefone toca. Eu tava com a minha namorada na época, em casa, e eu tinha que sair pra ir até a rádio que eu trabalhava, pra fazer o suporte. E aí eu disse, cara, eu não quero mais essa vida. Porque eu tô sempre de plantão, mas eu não sou médico, e eu não ganho como médico, né? Essa era a melhor parte. Mas eu tava sempre de plantão. E aí, nesse momento, eu tomei a decisão. Cara, eu quero mudar. Não quero mais isso. E parece que foi um sinal de Deus. Dia seguinte, eu sempre gostei muito de estudar, e chegou uma revista pra mim, a Info Exame. E nessa Info Exame veio a Info Corporate. E nessa Info Corporate, tinha uma pessoa, uma menina de Porto Alegre, que tava indo pra São Paulo, em 2007, ganhar 5 mil reais por mês, pra trabalhar com Google AdWords. Eu disse, eu quero saber o que que é isso. Me chamou atenção. Pô, 5 mil por mês pra trabalhar com Google AdWords? Naquela época, 5 mil, era uma grana muito legal. Hoje ainda é, mas não tanto quanto naquela época, né? E aí, isso me chamou atenção, eu comecei a estudar sobre Google. E essa foi o primeiro start. E eu tinha uma meta na minha vida. Eu acho que muitas pessoas colocam essa mesma meta. Não sei se vocês chegaram ou não, mas é que eu queria ganhar 10 mil reais por mês. E onde eu tava, eu não ia conseguir fazer isso. E eu vi nessa oportunidade que eu poderia chegar nesse valor de faturamento, de lucro, enfim, de salário, né? E foi, eu peguei isso, comecei a estudar, eu baixei a central de ajuda, eu imprimi a central de ajuda do Google, eu li toda a central de ajuda, eu fui pra São Paulo fazer um curso de AdWords, e eu voltei, comecei a estudar em outubro, em janeiro, eu tava certificado Google. Já. E aí, você abandonou a TI? Eu não abandolei TI, porque a TI pagava minhas contas. Então, eu não posso simplesmente dizer assim, cara, vou abandonar a TI porque eu achei algo novo. Legal dizer isso. Eu sempre, quando eu fiz isso, eu fiz transições. A transição é, o extra tinha que empatar com o que era certo pra eu sair. Eu sempre fui muito cagão, né? Vamos dizer assim, conservador pra algumas pessoas, que eu nunca troquei o certo pelo duvidoso. Então, eu não sou aquele empresário que é, tipo, olha, vi uma ideia, agora eu vou largar tudo na minha vida, eu vou fazer. Não, eu sempre cuidei da minha circunstância primeiro, cuidar da minha vida pra depois, aí sim, tentar fazer outra coisa. Então, eu fazia isso no tempo livre. Só que o tempo livre começou a ficar quase que similar ao que eu fazia na rádio. Então, eu comecei a fazer frila. Nessa época, eu tava fazendo faculdade de sistemas pra internet, e nisso eu comecei a aprender muito sobre HTML. E eu comecei a fazer frila pra um e-commerce de Porto Alegre. Comecei a codar site, a galera que conhece de HTML, eu fazia HTML, CSS, era muito bom nisso. E eles vinham na assinatura do meu e-mail, que eu era certificado Google Gap. E lá eu veio a primeira oportunidade de trabalhar com digital. E aí, eles me contrataram, e eu comecei a fazer tráfego pra e-commerce. Comecei a fazer campanhas de e-commerce. E nisso, foi em 2008, eu parei de trabalhar com TI. Depois de nove anos trabalhando com TI, fazendo servidores Linux, servidores Microsoft, fazendo manutenção... Bom, eu vou falar uma coisa que vai entregar muito a minha idade, né? Que a gente tava falando até no almoço. Enfim, mas tá tudo bem. Eu cheguei a instalar a internet no Windows 3.1. Né? Então, enfim... Um monte de gente vai ficar no Windows 3.1. 3.1. Cara, enfim... A galera não pode saber, né? É, então foi a reação da parcela do almoço. Interface tela preta. É, então, cara... Enfim... Depois vocês procuram na internet o que é o Windows 3.1. Vocês não vão ganhar nada com isso, mas procuram se tiver alguma curiosidade... Com a curiosidade. Com a curiosidade pra saber, né? Aí eu comecei a trabalhar lá com e-commerce, comecei a atender clientes, que eu já fazia isso na TI, né? Atendia muito cliente de campo, né? Eu era técnico de campo na TI. E disso, eu comecei lá com marketing digital. Depois disso, eu comecei a estudar SEO. E eu me apaixonei por SEO. Então, a minha grande bagagem hoje do que eu conheço muito sobre marketing é por causa do SEO. O SEO é totalmente focado nas pessoas. É o marketing contextual, que vem do AdWords também. Então, lá eu comecei... Eu comecei sendo contratado, eu tinha um salário parecido com o que eu ganhava. Eu baixei um pouco o nível. Tipo, eu ganhava menos do que eu ganhava com TI. Mas eu disse, cara, é minha transição, eu quero fazer. Então, eu conversei com a minha esposa na época que, ó, agora você vai ter que aguentar algumas coisas aqui porque eu vou fazer essa transição. Mas em menos de três anos, isso aqui vai mudar completamente a nossa vida. Inclusive, foi o que aconteceu, né? Inclusive, foi o que aconteceu. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar com SEO. Do SEO, eu prestei serviços para algumas empresas, pequenos negócios principalmente. E fui trabalhar em São Paulo, numa agência. E lá, eu comecei a conhecer todo o mercado de SEO, participar de todos os eventos de marketing digital que vocês possam imaginar. Só que eram eventos diferentes do que a gente vê hoje, né? Eram eventos que eram só de marketing. Tipo, a galera falava de parte técnica mesmo. Porque era só o que a galera sabia. Tanto é que tinha um preconceito, tem um preconceito hoje ainda, da galera do marketing digital raiz e da galera do marketing digital de lançamento. Que no lançamento, a gente usa emoção. No marketing, assim, cara, eu tenho esse produto, compra. Era basicamente isso que a gente fazia. A gente simplesmente anunciava os produtos. Tinha alguma coisa de copy, mas muito pouco. Quando o copy entrou, a galera do marketing digital raiz ficou muito... Cara, o que esses caras estão fazendo? Estão enganando todo mundo. Inclusive, eu incluí nisso. Que no início eu não acreditava muito. Aí, eu parei para ouvir. Né? E eu comecei a ver, cara, mas faz sentido, faz sentido, faz sentido. Mas eu não entrei. Aí, eu encontrei... Eu montei um evento em Porto Alegre, que era o TSEO. TSEO. Que falava sobre SEO, lá no Rio Grande do Sul. Tinha o ISEO, que foi feito em Minas. Né? Foi o TSEO. Tinha um em São Paulo, que eu esqueci o nome agora. E eu trouxe os maiores palestrantes da época desse mercado para Porto Alegre. E aí, eu atraí todo mundo que trabalhava com Google AdSense. E a gente começou a montar um outro negócio. Que aí foi minha segunda transição. Primeira transição foi sair de TI para ir para o digital. Do digital, eu trabalhei em algumas empresas e montei minha própria agência. E nessa agência, a gente tinha três linhas. A gente tinha a linha do faturamento, a gente tinha a linha do lucro, o faturamento da despesa e a linha do estresse, que extrapolava as duas. Trabalhar com agência, para quem é de agência, que está me ouvindo aqui, vai ver que isso é um estresse para citar serviços. Sim. E a gente decidiu que não queria mais fazer. Só que era isso que pagava a nossa conta. Só que eu tinha um faturamento junto com mais sócios, né? De quase dois milhões e eu ganhava cinco mil por mês. Nossa. Caramba. A gente, o cara, não fazia sentido. Isso que a gente tinha. 25 funcionários, cara. Era muita gente. E três departamentos. Um departamento de sites, um departamento de conteúdo, um departamento de programação. E aí, nisso, a gente, no evento, descobriu o Google AdSense e a gente começou a montar sites. E a gente tinha a meta do 300, que a gente falou, né? De fazer 300 sites, cada site dando um real. Um dólar de lucro por dia. Disso, passou a ter sites dando mil, dois mil, cinco mil por dia. E a gente passou a ter um faturamento milionário com SEO, com tráfego orgânico. A gente tinha uma empresa com seis funcionários, com sei lá quantos redatoros. A gente tinha mais de 30 redatores escrevendo. A gente fazia mais de 100 conteúdos por dia. Mais de 100 posts nos nossos blogs por dia. Então, tudo isso nos trouxe uma consistência. Aí chegou 2015, no dia que eu recebi o meu maior cheque no AdSense, o que as pessoas que estão ganhando mais do que eu estão fazendo, que eu não estou fazendo. E aí foi o mercado de lançamentos. E aí eu esperei maio, me lembro ainda que eu caí em toda a cópia do Érico. Isso era que ano, né? 2015. Maio de 2015. Nessa época, eu já tinha mudado de vida, já tinha conhecido, já tinha viajado para fora, que eu não tinha feito isso até, já tinha ganho, mais de 10 mil por mês. Então, já tinha batido a minha primeira meta. Só que eu vi, cara, eu quero mais do que isso. Eu quero mais do que isso. E aí veio essa do marketing de lançamentos, né? Marketing de relacionamento, né? Marketing de três passos. E aí, num vídeo, eu decidi entrar. Daí eu entrei em 2015 no Fórmula, comprei o Fórmula e eu fiz o que quase todo mundo faz no primeiro ano. O quê? O que vocês acham que é? Não vai dizer que existe, né? Porque você é consistente. Não, não desisti, óbvio que não, né? Senão eu não estava aqui falando com vocês agora, né? É, vai que voltou depois, né? Então, foi... Tentei, quebrei cabeça, comprei tudo que o Eric indicava, mas a gente não teve resultado. Não teve resultado. É o primeiro ano, sempre é o mais complexo. Porque a gente estava aprendendo aquilo, né? Sim. Então, e eu segui, cara, eu sou nerd. Eu estudei pra caramba, juro pra você. Não sei quantas pessoas fizeram isso, mas eu vi a fórmula de lançamento mais de nove vezes. Uou! Então, eu sabia tudo do lançamento, mas não estava funcionando pra mim. Por quê? Porque eu vi que naquela época eu não tinha o produto certo, que é o mesmo erro de hoje. É não ter o produto certo. Então, eu estava tentando fazer com o produto errado. Até que eu resolvi fazer pras outras pessoas. Na primeira vez que eu fiz, funcionou. Seis em um. Eu vi, opa, eu sei fazer. Eu só estava fazendo com o produto errado. Lembra qual era o produto? E o produto era seu? O produto era meu. Eu estava fazendo uma campanha de marketing de alta performance pra pequenos negócios. Interessante. Qual é o erro desse produto? O erro foi eu lançar ele cedo demais. Eu lançar ele uma vez e não insistir nele. Eu ainda não conhecia, talvez, todos os fundamentos naquela época de como fazer. Então, foram uma sequência de erros. Nunca quando dá um resultado é uma coisa só e nunca quando dá um erro é uma coisa só. É uma sequência, né? Então, naquele ano de 2015 eu comprei e eu tive resultados fazendo pros outros. Então, naquele ano eu tive mais de 9 milhões de faturamento. Naquele ano. Fazendo tráfico de adwords pros outros eventos. Aí vem a minha primeira coisa que eu estudei lá atrás que foi o adwords. E eu comecei a fazer tráfico de eventos. Eu fiz o tráfico do evento Roberto Tiniachique, fiz tráfico pro Lobo de Wall Street e pro T. Harv Hacker, né? Eu fiz uma parceria comigo com segredos da mente milionária. Eu fui no evento dele em 2017, em Brasília. Tá, foi ótimo. Eu fiz no que ele veio. Esse ele não veio. Não, ele só veio no primeiro. Veio um cara careca. É o Doug. É, Doug. Ele é bom demais. Foi incrível. Mas o T. Harv, pelo que eu sei, o T. Harv sempre vem no primeiro do país. Então, eu tava lá no primeiro em São Paulo. Não lembro exatamente onde foi. Eu acho que foi no WTC. Lotou, foi muito legal. Então, eu tive muito resultado fazendo adwords porque eu tava com um produto muito bom. Tinha uma estrutura muito boa e tudo funcionava. Aí, em 2016, eu entrei no Mastermind, que é o mais desejado hoje, vamos dizer assim, pra quem faz lançamentos. Eu fiquei lá por dois anos e eu entrei. Eu cheguei no evento, inclusive eu disse, eu não vou comprar. Eu não vou entrar e eu caí na cópia. Depois eu posso contar essa história, mas tem que ser fora, né? Tem que ser nos bastidores, não dá pra falar muita coisa aqui. Tô curioso. Enfim, fica só pros bastidores depois. A galera vai ficar curiosa. Depois, pergunto lá no Instagram que eu conto. Não, não vou contar, não pode. Mas enfim, mas eu entrei. Foi muito bom, cara. Foi uma das coisas que eu... Que fez a minha carreira meio que decolar. Fui conhecido pelo mercado por causa disso, né? E lá eu aprendi muito sobre os fundamentos. E eu fiz uma parceria com uma pessoa que tava lá e que no primeiro lançamento que a gente fez juntos, que eu fiz todo o lançamento junto com ela, que eu fiz tudo a estratégia, que eu fiz todo o tráfico. Pensei em tudo. A gente fez 100 mil em um dia. Caraca. Eu me lembro que eu tava falando com ela. Eu tava indo pra São Paulo no dia da abertura do carrinho ainda. E ela tava preocupada. Ai, tô rindo. Será que vai ir? Será que vai ir? Fica tranquila que vai. Eu metrificava tudo e eu tinha certeza que ia bater. Eu tinha certeza que ia bater. O valor de lead era 40 centavos. Elite qualificado, assim. Era um tesão. Era um tesão. Assim, pra fazer 50 mil leads com, sei lá, com 10 mil reais de investimento. Sei lá quanto dá. Bons tempos. Você que fazer conta aí. Bons tempos. Infelizmente mudou. E aí, ali eu comecei realmente a fazer. Naquele ano todo a gente fez mais de 7 dígitos juntos. E aí, eu fui lá pro evento pra pegar minhas plaquinhas. Depois eu disse cara, não quero mais plaquinha. Eu quero ganhar dinheiro. Então, esqueci plaquinha. Foquei no lucro. Podia ter ganho várias, mas eu não fui buscar. Enfim. E foquei em cuidar do negócio. E aí, eu comecei a fazer tráfego para outras pessoas. E eu comecei como gestor de tráfego. Tanto é que na época eu me tornei um dos gestores de tráfego mais bem pagos do Brasil. Eu não sou hoje porque eu parei de fazer. Senão, eu seria ainda hoje um dos gestores de tráfego mais bem pagos do Brasil. Várias pessoas que estão no mercado hoje aprenderam tráfego comigo. No FB Sniper lá atrás que foi o meu treinamento de tráfego. Que era extremamente estruturado passo a passo para fazer lançamento. Se a pessoa assiste hoje ela aprende tráfego de lançamentos. Olha só. Só que eu gravei lá em 2017. Então, a interface do Facebook mudou. Então, as coisas que eu falava de contingência lá atrás a galera ainda fala hoje. É mesmo, cara? Daquela época. Incrível. Eu falava muito sobre contingência, sobre Pix, eu tenho várias contas. Tinha cinco contas que eu falava. Uma conta só para remarketing, uma conta só para anúncio direto, uma conta só para isso, enfim. Uma conta só para lead. Enfim. Então, é muita pancada, né? Quando tu começa a anunciar muito tu aprende algumas coisas. Então, eu tomei muita pancada e eu vi, cara, vou fazer essa diferença. Uma vez foi bloqueada uma BM minha porque... Por causa do remarketing. Só que eu estava com uma campanha de lead maravilhosa rodando. Só que bloqueou tudo por causa de uma campanha de remarketing. Estava tudo em uma BM só. Estava em uma BM só. E aí, opa, acho que eu aprendi alguma coisa, né? Mas aí você fazia tráfego no Google. No Google e no Facebook também, que daí o Facebook começou, eu fazia nos dois. Mas eu sempre fui conhecido como do Google. Tanto é que quem me chamava, me chamava por causa disso. E aí, nesse processo, eu montei uma imersão. Porque eu estava lá no Mastermind e tem um momento que a galera expõe o que está fazendo. Aí, eles começaram a falar sobre o lançamento. E quem é novo no mercado não sabe como era o tráfego antes. Antes o tráfego era de afiliados. Não sei se vocês sabiam ou não. A afiliado é a autoridade. Ou seja, as pessoas combinavam quando iam fazer o lançamento para compartilhar as listas. E aí, nesse processo, não se investia em tráfego como se investe hoje. O orgânico era mais forte e quase ninguém sabia investir em tráfego. Só que eu sabia. E eu estava no meio do Mastermind. A pessoa começou a mostrar o que estava fazendo em tráfego. Era extremamente básico. E todo mundo olhou. Nossa. Aí eu vi, cara, tem um monte de gente que não sabe isso. Eu achei que todo mundo sabia. Eu entrei aqui, a galera faturando muito mais que eu. Eles devem saber isso, né? Ninguém sabia. Ninguém sabia metrificar. O UTM, eu acho que foi um dos primeiros que falei de UTM no Brasil. Porque ninguém falava no marketing digital sobre isso. Porque eles não sabiam. Explica para a galera o que é o UTM. O UTM é uma forma de você identificar de onde vêm as conversões. Basicamente é... É como se eu colocasse um RG em cada pessoa e eu identificasse isso em cada anúncio. Eu sei que aquelas pessoas vieram daquele anúncio, aquelas outras pessoas vieram desse, aquelas outras pessoas vieram desse. E eu consigo depois identificar quais são os melhores para saber onde eu vou colocar mais o meu dinheiro no próximo lançamento, no próximo investimento. É uma forma de traquear simples, gratuita, que a gente usa dentro do Google Ads e do Google Analytics. Só que poucas pessoas sabiam disso na época. Hoje está muito mais difundido, tem um monte de cursos sobre. Enfim. E eu comecei a fazer alguns questionamentos naquele momento e eu me lembro da resposta do dono do grupo falando para mim. Eu perguntei, cara, quantas pessoas que baixaram esse e-book entraram no lançamento? Eles não sabiam a resposta. Quantas que vieram disso compraram? Eles não sabiam a resposta. Porque eu queria saber mais ou menos qual era a estratégia que eles tinham usado no fundo para saber como que eu poderia replicar aquilo depois. E aí eles falaram para mim o seguinte, cara, Torriani, nem tudo são métricas, às vezes é feeling. Aí eu fiquei quieto, né? Tipo, eu não faturo o que eles faturam, eu vou ficar quieto. Só que no fundo me dizia assim, cara, não, tudo é métrica. Porque se eu não sei de onde veio, o que aconteceu, eu não sei como replicar. E eu não consigo melhorar aquilo que eu não consigo medir. Verdade. Né? Como é que eu vou melhorar se eu não estou medindo se está dando certo ou não? A gente vem e faz esse podcast aqui e a gente não sabe que ficamos melhor ou não. Pô, a gente viu um podcast, analisou, talvez a posição da câmera estava ruim. Se eu não consigo medir alguma coisa referente a isso, eu não consigo melhorar isso. E o feeling vira um chute. Exatamente isso. E eu descobri que naquela época tudo, absolutamente, absolutamente tudo era feito no chute. eu perguntei por que que essa página é assim? Simplesmente porque todo mundo fazia assim. Só por isso, essa era a resposta. Não tinha uma resposta, não, porque assim tem uma taxa de conversão maior, a gente testou aqui. Eles não sabiam que era teste AB naquela época, né? Isso quase ninguém do mercado. Eu não posso colocar todo mundo na mesma cesta. Era só ter esse disclaimer, né? Mas dentro do grupo que eu estava, a grande maioria não sabia. tanto é que a minha live famosa que eu fiz com o dono do grupo e tal, foi eu mostrando minha planilha de métricas. Onde eu mostrava tudo isso. E eu tinha um amigo dentro do mastermind que era o mastermind maior. Eu estava no que tinha recém começado e ele estava no outro mastermind. E tanto é que, pessoal, isso aí que o Torriani apresentou a Game Changer para a gente. Porque naquela época ninguém media. E até hoje, se você sabe qual é o criativo que funciona melhor, se você sabe qual é o público que traz mais retorno, o que você vai fazer? Você vai botar mais dinheiro lá e não vai perder dinheiro. Então, essa foi a inteligência que eu trouxe para aquele momento no mercado. A gente está falando isso em 2017, 16. Isso era 2016. Então, faz um tempinho já disso. Então, metrificar tudo para a galera que está vendo agora veio porque uma galera lá atrás tomou muita pancada. A galera lá atrás estava improvisando. Estava improvisando muito, muito, muito. E está tudo certo porque é sempre quando você entra no mercado que você está desbravando isso. É assim. tipo, a gente vai entrar numa mata agora e a gente vai desbavar. Mas quando várias pessoas passaram por ali, tem a estrada, tem o caminho. Aí fica muito mais fácil. Sim. Então, tem uma galera que está entrando agora que está tendo resultados incríveis em pouco tempo. É muito por causa disso. Porque a gente lá atrás desbravou muita coisa que não tinha agora. Cara, quando eu comecei não tinha essa quantidade de cursos que tem. Eu queria aprender sobre tráfego, eu tinha que tomar pancada. Tanto é que o meu primeiro curso de tráfego foi ir para São Paulo numa instituição de ensino lá de São Paulo que ensinava Google, fazia certificações Google e era isso. Não tinha esse monte de curso de Facebook que nem tem agora. Que compartilha estratégia, que a galera... Não tinha isso. Então, a gente tinha que aprender na marra. Uma dúvida que eu fiquei aqui. Quando você começou a fazer tráfego para o Facebook, você também foi lá e imprimiu a central de ajuda de lá? Não, no Facebook não. Porque assim, depois que você aprende o princípio do tráfego, você não necessariamente precisa começar tudo de novo. O princípio do tráfego é básico. Você tem pessoas que precisam de algo e você vai fazer um anúncio para essas pessoas. Agora, a ferramenta vai mudar para você saber qual é a regra daquela ferramenta. Para saber como que eu extraio o melhor daquela ferramenta. Mas o princípio de tráfego é o mesmo. Eu posso montar estratégia para qualquer ferramenta. Não importa qual seja, mesmo que eu nunca tenha visto ela. A única coisa que eu preciso saber é como é que ela pensa. E aí, quando eu entendo as regras dela, aí eu consigo melhorar as estratégias. Então, tipo, no Google é marketing intencional a grande parte. Onde a gente consegue segmentar melhor. A gente estava até falando no carro sobre isso, né? A gente consegue segmentar melhor porque a pessoa está buscando lá no Google e eu consigo colocar um anúncio no exato momento que ela está buscando. Então, ela está com aquela intenção de compra. E eu vou lá e monto um anúncio para ela. E a gente consegue criar públicos em cima disso. Então, eu fico com um público muito melhor, muito mais segmentado. E com isso, eu consigo ter mais resultados. Só que, claro, nada é da noite para o dia, né? Tudo é passo a passo. Então, lá nessa época, eu criei minha primeira imersão de tráfego. Que eu comecei a ensinar a galera sobre tráfego. Ponto, Rênio. Uma dúvida. Essa questão de metrificar, que para hoje todo mundo é uma coisa super normal, na época realmente mudou totalmente o jogo. Sofisticou totalmente o mercado. Mas como é que... O que você acha que fez com que algumas pessoas, mesmo sem isso, estivessem faturando mais do que você? Estavam antes no mercado. Produto diferente, né? Mais grana para investir. E porque tem um fator pessoa e produto, né? Tem esse fator muito forte ainda hoje. Muito forte. Por mais que as estratégias estejam disponíveis para todo mundo, por que uns faturam mais e outros faturam menos? Depende muito do jogo que você quer jogar, o risco que você quer correr, o produto que você quer vender. Hoje, meu jogo é low profile. É o quê? Eu quero ficar mais tempo com o Javi. Eu quero poder ver o Javi crescer. Então, eu não quero fazer maluquice. Eu quero ter um negócio extremamente rentável, com uma lucratividade muito boa, ao mesmo tempo que eu posso aproveitar a vida e o crescimento do meu filho. Então, para isso, você precisa de estratégia, né? E é saber exatamente onde colocar o dinheiro. Por isso que a métrica é importante. Então, lá naquela época, basicamente, as pessoas tinham bem mais tempo de mercado do que eu. E elas tinham produtos que eu não tinha ainda. Então, depois que eu comecei a aprender isso, eu comecei a ter um crescimento e uma rampagem muito boa. Porque aí eu aprendi com eles, né? O que eu não sabia, eu aprendi com eles. O que eu sabia, eu compartilhava. Então, essa foi... Na minha visão, foi isso. É, faz todo sentido. Bom, mas e aí? Você falou que lançou a imersão de tráfego. Como foi essa experiência? Cara, foi assim, eu tinha participado de uma imersão de um grande amigo que foi... Bom, não vou falar o nome para a gente não fazer propaganda, né? Aqui, enfim... Mas é um grande amigo, eu tinha participado dessa imersão de gestão e eu adorei a experiência de participar de uma imersão. Eu troquei uma ideia com ele e disse, Marcão, eu vou fazer igual, só que para tráfego. Beleza. E aí eu fiz a primeira imersão de tráfego em Porto Alegre, na Sala Farroupilha, no Hotel De Ville, em 2017, para 4 ou 5 pagantes e 15 pessoas na sala. Então, isso inclusive é uma dica, né? Não é dica não, é um conselho para todo mundo que quer fazer algum programa de ticket mais alto, você não vai vender todas as cadeiras de primeira se você não tiver um background muito grande. Então, tem algumas pessoas que não sabiam quem era o Torriani, não confiavam em mim ainda para aprender aquilo, não sabiam que precisavam aprender aquilo, não queriam aprender tráfego porque era chato, né? Mas eu fiz a imersão. Cara, depois que você fez a primeira, você tem, como eu vou dizer, você tem material, você tem material. Não, eu entendi. O que a gente está fazendo aqui, a gente está gravando tudo, a gente tem muito material agora para fazer várias e várias divulgações, inclusive para chamar outras pessoas para vir para cá, inclusive, enfim, para várias coisas. Então, tinha material. E aí, ficou muito mais fácil de vender as próximas. Depois, todas as outras, a gente lotou só com pessoas pagando. eu sempre tive convidados. Eu tinha um padrinho que eu sempre levava, que é o Bruno Gimenez, que eu conheci no Mastermind. E o Bruno é padrinho do Javi, inclusive hoje, um grande amigo de vida. E o Bruno foi quem me deu segurança para fazer. E ele me disse, cara, Torriani, isso aqui que você tem, inclusive é o seu livro, né? Eu tinha uma apostila completa sobre tudo de tráfego. Até foi o... Como é que é? Tipo, o Dutra, o Marcão Dutra, ele foi lá e ele disse, cara, o pai dele perguntou, você anotou tudo? Aí ele disse, cara, não precisa, o Torriani já fez tudo para mim. Tipo, a apostila tinha tudo, cara, estava passo a passo para fazer tráfego, estava lá, só seguia a apostila. Então, teve uma galera naquela época, teve o Dutra que estava lá, tem o Gão que estava voando hoje, o Felipe Adam que estava voando hoje, estavam tudo naquela imersão lá atrás, galera da antiga. E quantas imersões você chegou a fazer nesse nível? Ah, isso é uma boa pergunta. Acho que eu não lembrei de contar, acho que eu fiz quatro sozinhos, quatro ou cinco sozinhos, depois comecei a fazer com o Cia e a gente já estava na décima terceira edição, a gente transformou em imersão de tráfego e copy. Eu sei que já teve mais de mil e quinhentos alunos ao total em todas as imersões, né? E todos são, o ticket mais baixo que a gente cobrou foi dois mil reais, então, todas foram tickets altos que a gente cobrou, Ou seja, a gente trabalha com ticket de alto desde o começo para a gente ser. Antes de virar tendência. antes de virar tendência. Nosso negócio foi baseado no ticket alto sempre, né? A gente depois construiu os infoprodutos porque é legal, enfim, a galera ter processo, poder ver as aulas para depois ter o desejo de vir para o ticket alto. Mas na essência a gente criou o high ticket, já lê desde lá de trás. Legal. Hoje a gente sabe que você consegue potencializar os lucros do negócio digital em até dez vezes utilizando o poder do LTV. Certo. Mas muita gente não sabe o que é o LTV, então se eu puder explicar para a galera o que é o LTV e como é que você consegue potencializar o lucro de negócios através disso. Conta para a gente. Boa. Primeiro entender um pouquinho de LTV. LTV é o lucro vitalício para o cliente. É fazer com que o cliente compre mais vezes de você. Quando você tem uma pessoa que compra uma vez só de você, você tem um comprador. Quando a pessoa compra mais do que uma vez de você, você tem um cliente. Então, focar no LTV é você focar em entregar soluções para a pessoa. Se você for ver praticamente qualquer negócio, vamos falar na Apple, né? Eu sou apaixonado pela Apple. A gente pode falar da Apple. Por isso que ela não está patrocinando, né? Vamos lá. Eu sou apaixonado pela Apple. Olha a quantidade de soluções que a Apple tem para a nossa vida. Eu sou... Eu tenho... Eu tenho LTV perpétuo da Apple, né? Tipo, todos os anos que lanço o iPhone, eu troco. Eu tenho o Apple Watch, eu tenho o Mac, eu tenho o iMac, eu tenho tudo que tu pode imaginar da Apple. Ontem eu fui comprar o carregador que eu esquecia na viagem e o cara que me vendeu a tagzinha da Apple que é incrível. Não sei se vocês já viram isso, mas é muito louco. Como? Sabe o... O Find My iPhone que tem no... E no iPhone você pode criar, pegar uma tagzinha e colocar em alguma coisa que você acredita, tipo, na chave do carro e você perdeu a chave do carro, você pega o Find My iPhone e ele vai te mostrar onde é que está a chave. Você pode fazer qualquer coisa. É incrível. É incrível. É incrível, é incrível. Então, assim, isso é pensar no LTV. Então, o quanto a Apple lucra por ter esse ecossistema de produtos para a gente. Só que a Apple faz propaganda de qual? De qual que você vê? Do celular? Só do iPhone, praticamente. Praticamente é só iPhone. Você não vê muita coisa da Apple por aí com outra coisa. É verdade. Então, entre aspas, o iPhone é o produto de entrada da Apple para vender todo o ecossistema. E depois que você foi mordido por esse bichinho da Apple. Nossa, é verdade, né, gente? Você compra tudo. Incrível. Porque ninguém compra o iPod do nada. Não. É o Macbook de primeira. Sem já ter o iPhone, né? E quem tem o Macbook tem o iPhone. Exato. É verdade. Não, até eu contar uma história. Posso contar uma história disso? Claro, por favor. Dez histórias. Eu estava em São Paulo e aí... Estava num evento que no final do evento foi me despedir da galera, assim, e a esposa de um amigo foi me dar tchau, foi me dar um abraço e bateu no meu celular. E no que bateu, caiu no chão. Ai. E a tela, ela não quebrou. Mas sabe quando tira um... Parece que quebrou alguma coisa dentro e ficou um risco no meio do iPhone. E como caiu, não tem garantia. Só que eu fui lá na Apple e eu fui esperto. Eu cheguei lá com o meu Mac, eu estava com o meu Apple Watch, botei meu Airpods do lado, abri meu iPad e fiquei esperando ser atendido. Não tinha horário. Lá eu ia atendido com horário. E eu cheguei lá e contei toda a minha história para eles. Eu acredito que eles trocaram por causa do meu ecossistema. Porque eles viram que eu sou cliente da Apple de verdade. Não tinha só o iPhone. Porque eu não merecia ser trocado. Eles trocaram o meu aparelho. Lá. Então, vamos dizer que nessa pequena analogia que eu fiz, isso é ter um negócio de LTV. É você pensar em várias soluções para o cliente. Eu faço uma analogia no carro, por exemplo. Vamos para a GM, que eu acho que todo mundo vai entender. A galera quer um Porsche, quer BMW e tal. Vamos para a GM, que todo mundo vai entender. Sim. A GM a gente tem o Celta lá, que é para quem está começando agora ter um carro. É o produto de entrada. Mas é um produto bom e aí você se identifica com a marca, você pode comprar o próximo passo. Aí você vai para o próximo carro. Aí tem lá, na minha época tinha o... Como é o nome daquele carro? Que eu tive ele. É um que é fabricado na Argentina. Enfim, tem o próximo carro lá que é pensado nas pessoas que estão evoluindo um pouco mais. Aí tem o Prisma, que é o seu primeiro grande carro. Aí tem depois o Astra, na minha época, tinha, enfim. Tem vários outros carros que você vai pensando de acordo com a evolução do consumidor. Isso também é pensar na LTV. Pensar conforme você vai evoluindo, ter algo para ele. E sempre ter um High Ticket. Qual é o High Ticket da GM? Eu não sei porque eu entendo zero de carro. Sabe, Marcelão, com o High Ticket da GM? É um carro amarelo. Camaro? Camaro, já é High Ticket. É o High Ticket da GM. Então, tipo, tem uma galera que ia ter um Camaro. Agora não tanto, né? Mas tem uma galera que ia ter um Camaro. Esse é o High Ticket. Mas eu não posso ter o High Ticket. Mas eu posso ter um outro carro. Entendeu? Então, isso é um pouco do que a gente faz no mercado digital como um todo. Eu não olho para o mercado digital para montar estratégia. Eu olho para o mercado físico. Como eles montam estratégia? Vamos lá. O iPhone todos os anos. É totalmente um novo celular? É um facelifting. É, um detalhe. Que é feito nos carros. Ou seja, eles mudam a carcaça, às vezes, um pouquinho da câmera e fazem uma nova venda para o mesmo consumidor. Entende? Esse é o poder do LTV. Quando você só tem um produto, o seu cliente mais importante é o próximo. É verdade. Sim. E você fica toda hora brigando com o custo do tráfego. Você fica toda hora brigando com as mudanças de plataforma para poder vender mais o seu produto. E você não consegue crescer. Então, como que eu faço um negócio ganhar 10 vezes mais? Eu ensino eles como criar um funil de produtos. Onde um produto gera a necessidade do próximo produto. E sem fazer muita força, eles conseguem vender para mais pessoas. Usando, claro, o poder do High Ticket. O High Ticket tem que estar nessa jogada. Porque o High Ticket no mínimo precisa ser um objeto de desejo. Eu tenho um produto que é objeto de desejo, que é o Invictus. É o meu grupo. É um objeto de desejo esse grupo. Só que tem pessoas que não podem estar lá ainda. Porque tem que faturar no mínimo 2 milhões para poder estar lá. Só que eles acabam comprando todos os outros produtos para chegar lá. Cara, eu vou estar no Invictus. Olha aqui que eu vou estar no Invictus. Eu disse, vem que eu quero te receber lá. Só que a grande maioria fala, mas não faz. Mas, eu sempre incentivo. Mas se você não tiver um High Ticket, você não tem onde as pessoas vão mirar. Elas precisam mirar em algo que é inalcançável para elas agora. Mas é um desejo. Mas é um desejo. E aí, ela não para porque ela quer chegar lá. E assim, uma dúvida que eu tenho sobre produtos High Ticket. O Nathaniel veio aqui e falou um pouco sobre isso também. é... O High Ticket, ele tem que ser... Ele só precisa... Ele só pode ser oferecido depois de uma esteira de produtos ou ele pode ser oferecido de cara? Então, a grande maioria oferece depois de uma grande jornada de produtos. na minha experiência, eu primeiro ofereço um High Ticket. Para depois oferecer um outro produto. E qual que é a estratégia por trás disso? Justamente gerar o desejo? Justamente, assim, hoje existe um nível de sofisticação de mercado. Quantas pessoas já ouviram falar sobre construir um negócio digital no Brasil hoje? Você tem ideia? Não tenho ideia. Eu não tenho ideia, mas quando a gente vive em uma bolha, parece que é muito, né? Parece que é todo mundo. Mais eu imagino que não. Mas tem milhões de pessoas. Sim. 10 milhões? 20 milhões? Já ouviram falar disso? Possível, né? Eu acredito que mais. Olha quantas pessoas estão investindo dinheiro no mercado digital ensinando a construir um negócio. Então, tem uma galera que já ouviu falar nisso. Então, eu não preciso explicar para eles desta oportunidade. Eu preciso mostrar para eles uma forma deles terem resultados mais rápidos. E o High Ticket, a essência dele é resultado mais rápido. O que é mais barato? Viajar de ônibus ou de avião? De ônibus. E por que avião é mais caro? Porque ele chega mais rápido, né? Porque ele dá resultados mais rápidos. Entende? Então, esse é o jogo. Se você pensar nisso, você vai ver, olha, o que demora mais, normalmente, entre aspas, é mais barato. O que é mais rápido é mais caro. Tem aquela analogia lá que a pessoa vê e contratou um monte de gente para resolver o problema. Aí foi lá, ficou um dia inteiro e não conseguiu resolver. Foi lá, outra pessoa ficou dois dias e não conseguiu resolver. E veio uma pessoa que era um grande especialista nisso. Chegou lá, demorou cinco minutos, deu uma martelada e resolveu o problema. Quanto foi? Dez mil dólares. Cara, mas se você veio aqui e deu uma martelada, como assim? Dez mil dólares. Aí ele botou, um dólar pela martelada e nove mil e novecentos e noventa e nove para saber onde martelar. Então, esse é o poder de um high ticket. Normalmente, é a experiência do expert. Porque a gente está falando do carro ontem, né? Tipo, se você tentar vender o seu conhecimento, você vai sempre ser comparado a qualquer pessoa. Mas se você vender a sua experiência, aí vai ser mais caro. Então, um high ticket, ele pode ser vendido direto se você tem experiência e se você tem algo que vai acelerar o resultado da pessoa. Então, hoje eu consigo acelerar o resultado de um negócio. Se a pessoa já tem alunos hoje, eu consigo acelerar muito rápido o resultado dela. Muito rápido. Se a pessoa está começando do completo zero, é mais difícil. Porque tem muitas barreiras, né? Tem muitas barreiras. A gente estava até falando sobre várias estratégias diferentes. Todas elas funcionam. Só que, de acordo com o seu momento, tem algo que vai funcionar melhor para você agora, né? Sim. Então, essa é a jogada para você conseguir, assim, escalar de forma mais rápida e ter a possibilidade de vender um high ticket direto. Quer dizer que o high ticket é para todos os nichos? Tem alguns que a gente tem que tomar. Cuidado. Nicho de emagrecimento, por exemplo. Qual o high ticket que vocês conhecem de emagrecimento? Hoje. Se a gente for olhar para o mercado, assim, né? É muito legal ver os olhos de vocês procurando coisas no passado. Enfim. Não estou encontrando. Não tem, cara. Quase não tem. Tem alguns programas de pessoas que são muito famosas. Sim. E aí, você pode ter um high ticket. Se você tem uma metodologia que ela é muito famosa, você até consegue fazer um high ticket. Mas o emagrecimento é volume. Então, você vai ter um negócio de front-end porque tem um volume gigantesco de pessoas que podem comprar esse produto. Você só precisa de um mecanismo diferente. E aí, fazer a copia certa para fazer isso. Mas nesse tipo de negócio, ou você tem um método que muitas pessoas têm resultado e esse método é o único seu, você pode criar um programa para acelerar esse resultado. Aí sim, você pode fazer um high ticket. Do contrário, é mais difícil. Então, a gente precisa sempre entender o que as pessoas, assim, o grande erro de construção de produtos é que as pessoas não conseguem olhar quem está construindo produtos. Qual é a solução que aquele consumidor que ela quer atrair já usa para resolver o problema dela? E aí, se cria um produto muitas vezes desnecessário ou que não vai ser possível cobrar o valor que eles querem cobrar. Não como estão cobrando. Então, só para fazer um contexto muito rápido para explicar um pouco isso. Quem é a pessoa no mundo, você não vai responder, que mais vende PNL? É que eu já sei. É, eu fiz a pergunta para ela ontem para dar esse contexto. Marcelão, Marcelão. Quem mais vende PNL? Tony Robbins? Marcelão, você está de primeira, né? Olha isso, Tony Robbins. Mas ele já vendeu algum curso de PNL? Ele não vende curso de PNL. Ele vende programas de desenvolvimento que tem uma meta bem definida, que ele usa a PNL. Então, ele usa o conhecimento, ele, na verdade, ele usa a experiência dele para vender, não o conhecimento dele. Conhecimento faz parte do jogo. Aí, pega tudo que ele sabe para construir um programa que é o único que ninguém tem e aí você consegue cobrar caro. Ou seja, ele muda a cópia. Não só a cópia, é o produto também, né? Tem o produto e tem muito resultado. E claro, tem um outro fator que se chama Tony Robbins. Sim, sim. Ele é único no mundo hoje, né? Inclusive, você falou de produtos de emagrecimento. Me fala se esse pensamento está correto. De repente, se emagrecimento é um nicho que ganha no volume, mas se tiver um produto atrelado a uma pessoa que é autoridade, que tem um shape bacana, também pode ser vendido como high ticket? Depende da cópia. Depende da cópia. Tem, tipo, tem uma grande, tem uma pessoa que é ex-BBB e que vende muito emagrecimento. Porque ela tem um método, ela é ex-BBB, então tem coisas associadas, ela ganha autoridade por isso. E ela vende muito tickets altos nesse nicho. Tem outra pessoa que criou o método, que eu esqueci o nome exatamente da pessoa, minha irmã inclusive comprou esse programa e ele é muito bom, que é um método de emagrecimento que é mais pessoal e aí consegue vender tickets mais altos. Agora, você tentar vender aquele treino em casa que todo mundo vende, fazer um ticket alto vai ser difícil. Inclusive, teve um caso de um aluno que eles estavam no mercado digital já fazia mais de ano, eles tinham um produto de emagrecimento a 997. produto de emagrecimento que não era com treino, era com alimentação. A primeira coisa que eu fiz na mentoria foi, baixa pra 297 e muda o nome. Só isso, fazer exatamente igual tudo que você está fazendo. Eles me mandaram, me mandaram pro Cia, acho que ano passado, que eles tinham faturado 4 milhões já com essa pequena mudança. E com 997, eles tinham faturado só 100 mil. Por que isso? Porque isso não é marketing, isso é mercado. por mais que as pessoas tenham soluções diferentes, se você não tiver a autoridade pra vender aquilo ou algo, alguma copy que te posicione com esta autoridade, é muito difícil você vender nesse nicho de emagrecimento um produto de mil reais. É muito difícil. Ou seja, ele fez essa pequena mudança e faturou os 4 milhões no volume. No volume. No volume. Legal. É porque ele estava atraindo pessoas, ele estava fazendo a estratégia certa, não era um problema de estratégia, era um problema que a gente chama de NPO, nicho, produto e oferta. É tipo assim, vou fazer essa analogia rápida e vocês vão entender. Se eu for no... Vamos no cinema agora. Vou comprar uma pipoca. É relacionado ao cinema. E lá tem um certo valor, você paga. Deixa eu falar diferente. Se eu for pra praia agora, qual é um produto específico pra vender na praia, que vende muito na praia? Batata frita. Batata frita? Milho no sul. Milho. Lá em Salvador, tipo, queijinho, quale. Batata também, que tem um monte de cara que vende batata. É mesmo? Sim. Sempre quando eu faço essa pergunta, uma das coisas que vem muito é água de coco. Nossa, água de coco. Água de coco. Água. Sim. iPhone. Não é comum? Não. Então, o nicho a gente pode entender que é o nicho, produto e oferta é o valor certo do produto certo pro nicho certo. O nicho seria a praia. O produto seria a água de coco. Qual o valor da água de coco normalmente que as pessoas pagam? Aqui tá um pouco mais caro, né? Mas no geral. Tipo... No geral. Cinco reais. Beleza. Quanto você acha, Marcelo? Eu aceito cinco reais porque... Pra contextualizar. Sim, sim. Em Salvador a gente paga um e cinquenta. Aí eu fui pro sul e pagava dez reais. Então, eu vou ficar nos cinco. Beleza. Vamos dizer assim que... Sei lá. Oito reais seja um valor aceitável pra uma água de coco. Água de coco a quinze reais vai vender? Não, não. Pode até vender. Mas vai ter um monte de gente na praia que vai vender por menos. Então, aquela pessoa não vai escalar. Isso é mercado e concorrência. Entendi. Então, se você estiver num mercado onde o preço que você cobra está muito acima do mercado, pensa que o emagrecimento é a praia, o curso de emagrecimento é a água de coco e nove, nove, sete é a água de coco a quinze reais. Foi isso que eu escala. Entendeu? Esse é o jogo do produto. Então, muitas vezes você não vende por causa disso. Você não tem o preço certo relacionado ao nicho que você está e ao mercado que você está. Por mais que você tenha uma copy boa. Só que eu preciso fazer um disclaimer que você consegue vender tickets caros se você tem uma copy muito, 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 muito foda. Qual é o problema? Qual? É ter essa copy foda. Ah. Que muito poucas pessoas sabem fazer. Quem sabe fazer, várias pessoas já vieram aqui nesse podcast. Sim, sim, sim. E conseguem escalar. Mas a grande maioria das pessoas nem sabe que tem um problema de copy. Nem sabe. Inclusive, você deu um exemplo ontem, né? A gente conversando, você falou, tipo, abri uma caixinha de perguntas, uma caixinha de perguntas, não, uma... Uma múltipla escolha lá para ver qual é o problema. E muitas vezes as pessoas vão responder coisas que você bate o olho e identifica que nem é... Ela nem sabe qual é o problema dela. É, tipo, eu faço perguntas para as pessoas, né? Qual a sua maior dificuldade para vender mentoria, por exemplo? Aí a pessoa responde, é copy? Eu faço a enquete lá, múltipla escolha. É copy, tráfego, e eu deixo copy como primeiro, tá? Copy, tráfego, audiência, funil, ou todas ao mesmo tempo, né? Então, por mais que todos ao mesmo tempo sempre ganhem, a copy sempre tem o menor potência, o menor, assim, o menor percentual. E por que isso acontece? Porque as pessoas não sabem que tem problema de copy. Elas acham que tem problema de tráfego. Porque elas colocam dinheiro lá, vem as pessoas, ela não consegue vender o que ela quer, cara, eu tô com problema de tráfego. Porque eu tô botando dinheiro, não tá trazendo retorno. Só que o tráfego, ele só potencializa uma mensagem. O tráfego não cria uma mensagem. Então, se eu não tiver uma boa copy, se eu não tiver uma boa história, se eu não souber fazer boas analogias, se eu não tiver uma boa aula, o tráfego não vai servir de praticamente nada. O que adianta eu anunciar carne pra vegetariano? Muitas vezes é o que acontece, as pessoas não sabem como anunciar. É, tô rindo, aproveitando que você tá falando de high ticket, a gente tá aqui semanalmente com players do digital e a gente fala às vezes sobre tendência. e aí o pessoal fala ah, mas 2018 foi a época do drop, esse ano é a época do PLR e o que a gente tem ouvido bastante é que o próximo movimento do mercado é o movimento de high ticket. Então, por que você acredita que esse movimento tá acontecendo com tanta intensidade agora e qual é a forma certa de se posicionar nesse novo cenário? Massa, aconteceu algo no mercado que, deixa eu te falar um contexto como é que a gente vende high ticket, né? Normalmente a gente vende high ticket basicamente assim, a gente constrói um monte de pessoas que compram o seu curso. Essas pessoas começam a aprender e elas têm dificuldade de avançar, elas querem uma mentoria pra elas avançarem mais rápido. Então, tem momentos no ano que eu vendo tickets mais baixos, porque eu sei que nos outros momentos eu vou vender muito tickets mais altos. Só aconteceu um fenômeno que foi a pandemia. E nessa pandemia, muita gente, muita gente entrou no mercado. E a grande maioria das pessoas comprou os cursos e não assistiu os cursos. Sim. Elas querem ter resultado. E o que menos as pessoas têm hoje? Tempo. Tempo. E o que uma mentoria faz? Ela entrega tempo. Ela encurta esse tempo, entendeu? Então, hoje a gente tem uma oportunidade grande de vender high ticket porque tem muita gente que comprou muito curso que não consegue ter resultado e as pessoas que venderam o curso não têm a habilidade suficiente pra fazer essas pessoas terem resultado. Porque provavelmente elas compraram outro curso, fizeram dela em cima do outro curso e elas não têm profundidade pra ajudar. Ela não consegue bater o olho e fazer isso que vai mudar. Tipo o que a gente fez. Eu bati o olho e disse cara, é isso. Muda que vai ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que vai ganhar dinheiro. Porque eu conheço o mercado. Tô há 15 anos. Eu sei das mudanças de mercado. Então, hoje a gente tá vivendo esse fenômeno que é aproveitar essa ressaca da pandemia. Muita, muita, muita gente comprou. Vocês podem ver os dados da plataforma, né? Cresceu demais, demais, demais. Tudo que você botava pra vender durante a pandemia vendia. Depois que passou que teve a ressaca que começou a ficar um pouco mais sofisticado. Porque as pessoas já estavam vendo todas aquelas mensagens. E a grande maioria que comprou, uma boa parte que comprou não estudou o suficiente ou tem muita dúvida porque é muito novo o mercado. E essas pessoas precisam de ajuda. Por isso que é isso. E se você for perguntar pras pessoas o que elas preferem? Pegar um login e senha pra estudar ou ter uma mentoria? Uma mentoria com certeza. Alguém que você pode perguntar, dizer o que você tem pra fazer, mostrar o caminho, encurtar o caminho, fazer que você gaste menos dinheiro. Eu sempre falo, um dos princípios da minha vida é tenha mentores. os mentores vão fazer você economizar dinheiro, principalmente ganhar muito mais dinheiro. E escolher bem os seus mentores, né? Escolher bem os seus mentores, justamente. Agora, falando um pouco de lançamento, a gente sabe que muitas pessoas sonham com lançamentos gigantes, né? E acabam não valorizando o poder do perpétuo. Então, você pode passar pra gente um mapa do perpétuo, de um perpétuo ideal? Um mapa de um perpétuo ideal? Isso. Vamos lá, eu não gosto de falar de perpétuo, porque eu não faço perpétuo, eu vendo todo dia, que é diferente. Qual que é a diferença? Qual a diferença? Perpétuo, normalmente, a pessoa tem um produto e a força tá no tráfego. É o que a maioria faz. Se você for pegar qualquer curso de perpétuo, faz de oferta direta. E a melhor forma de vender qualquer coisa é estar ao vivo com uma pessoa. Então, eu faço campanha semanal, onde todas as semanas eu tô ao vivo com o meu público pra fazer uma oferta pra eles e entregar um valor muito forte pra eles. Então, assim, se eu for te falar o mapa do perpétuo, depende, assim, é que tem vários tipos de pessoas e eu não posso dar a mesma orientação pra todo mundo. Se você tem audiência já e você já produz conteúdo, tem pessoas que já querem aprender algo com você, joga uma mentoria no perpétuo. Só aprende como fazer mentoria no perpétuo. E joga uma mentoria de processo no perpétuo. Pra quem disse não, você vai lá e faz uma venda. Mas eu vou fazer como que eu faço venda todo dia. Eu tenho a primeira campanha, que é uma campanha automática. Onde essa campanha, o objetivo é gerar leads e pagar o tráfego. Então, normalmente, é com um produto de ticket baixo. Esse é o perpétuo que muitas pessoas estão ensinando com uma oferta direta. Esse é um dos meus funis. Ele vende todo dia com isso. Todas as semanas, eu faço uma aula ao vivo. Onde eu faço a oferta de algum produto. Ou é uma mentoria de 5 mil, ou é uma mentoria de 10 mil, ou é uma mentoria de mil. Eu faço um funil de mentoria. Ou eu vendo um produto que é, tipo, depois que eu faço 6, 7 semanas vendendo high ticket, eu jogo umas 2, 3 semanas vendo um ticket menor. Mas toda semana eu estou ao vivo fazendo uma aula e vendendo. O terceiro funil que eu coloco para rodar é um funil de ativação. Onde, basicamente, as pessoas que passaram por esses dois primeiros funis e não compraram, eu faço uma oferta irresistível para elas de um produto específico. Algo que vai resolver um único problema. Como, por exemplo, eu fiz um que foi Workshop Mix de Produtos. Que eu só ia falar para as pessoas como elas constroem os seus produtos. E é aquelas pessoas que não quiseram se comprometer comigo nos dois primeiros funis, ela pode querer comprar isso. Então, eu faço isso para a minha lista. E aí, eu começo já a gerar um faturamento dessa galera. Só que esse produto, eu entrego ele ao vivo. E o que eu faço no ao vivo? Um pitch para o próximo passo. Então, eu vendo um produto para vender outro produto. O quarto funil é o funil High Ticket. Onde todos os dias tem anúncios para trazer pessoas para vender High Ticket. E aí, a gente faz isso com a estratégia de sessão estratégicas. Então, esses quatro funis são responsáveis para fazer de 30 a 150 mil por semana. Tem um negócio. Claro, eu não posso falar de 30 porque a pessoa vai vou começar fazendo 30 mil por semana. Não, não vai. Vai começar fazendo mil por semana. Depois você vai começando a crescer. Então, eu faço algumas metas. 10 mil por mês. Depois, 30 mil por mês. Depois, 50 mil por mês. Depois, 100 mil por mês. Com essa estrutura que eu falei para vocês, são quatro funis que eu uso empilhados que geram esse tipo de resultado. Só qual a grande particularidade? Eu não preciso investir tanto em tráfego. Porque eu vou vendendo para todo mundo os quatro produtos. Aí, eu lanço um produto novo. Eu vou lançar um produto novo de Black Friday, por exemplo. A galera que já comprou os outros vai comprar esse também. E aí, eu vou gerar a caixa porque eu vou... Olha só, eu vou falar uma estratégia de funil de produtos. Eu vou vender um produto de Black Friday para a pessoa criar uma grande oferta de Black Friday. Eu vou ensinar como fazer isso. Ela vai gerar vendas do produto dela. Logo na sequência, eu vou vender um outro produto para usar o dinheiro que ela ganhou e ela poder comprar outro produto. Olha isso. Então, eu quero vender uma mentoria mais cara. Eu vou dar dinheiro para todo mundo que está me seguindo. Aí, eu faço eles ganharem dinheiro para eles comprarem o meu próximo produto. Só que todos os passos, eles são planejados. Não é nada assim, ah, o que eu vou vender hoje? Não. É planejado. Justamente para eu poder conectar um produto no outro. E esse é o poder do funil. Tudo é funil, né? Tudo. Não importa o que você faça hoje, é funil. Inclusive, quando você estava na barriga da sua mamãe, você passou por um funil. Sim. Quantos espermatos aides foram para lá? Só um foi. O primeiro funil que você participou na sua vida foi esse. Então, entende? E tudo, 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 na vida é funil. Pode perguntar qualquer coisa que eu vou te falar, isso é um funil. É simples. É legal ver a estratégia sendo montada de cima, né? Que você pensou em todas as etapas, em todos os macros. Isso é legal porque... Como a gente falou, eu não falei o nome dos produtos. Não, não. Eu podia falar cada produtinho, por que que existe cada um, né? Mas é assim, mas a ideia de pensar é qual produto que você quer vender? Como que eu crio outros produtos para vender esse? Porque às vezes... Olha só, isso aqui é mágico. Isso aqui muda jogo. O que eu vou falar agora é muda jogo. Papel e caneta, hein? Pega papel e caneta. Isso aqui muda jogo. Se eu for pensar agora no mercado, várias pessoas que estão no mercado já compraram um curso de perpétuo, certo? Várias pessoas que estão no mercado já compraram um curso de lançamento. Se eu tentar agora me posicionar no mercado sem ter tanta autoridade para vender um curso de lançamento, por exemplo, eu vou sofrer com isso. Porque as pessoas já compraram a solução para este problema. Agora, se eu vender um produto específico onde a pessoa não precisa se comprometer comigo por muito tempo. Tipo, se eu for vender um produto de lançamento é no mínimo três meses para a pessoa estudar, ela fazer, ela colocar em prática. Então, ela tem que se dedicar muito para isso. E ela já fez isso. E ela se frustrou com isso. Agora, se eu vender para uma solução só, por exemplo, tráfego para lançamentos, eu posso pegar todo mundo que já comprou um curso de lançamento e ter a minha visão de como faz lançamentos. É aquilo da experiência e não do conhecimento. E aí, ela me conhece por um produto bem feito e não por um conteúdo bem feito. Sim. O que é diferente. Que a gente conversou também. Né? E aí, pensa só. Você talvez hoje esteja tentando vender o mesmo produto que várias pessoas estão tentando vender. E aí, você fica batendo na mesmo tipo de oferta, fazendo o mesmo tipo de tráfego, tentando otimizar, mudando isso, mudando aquilo. Mas você não se preocupa em pensar no seu cliente em vender um produto diferente para ele. Para dar opção para ele. Às vezes, a pessoa, a única coisa... Às vezes, os negócios, a única coisa que eles precisam é criar um novo produto. Só isso. Então, é o que a gente está falando no carro, né? Tipo, o grande problema dos negócios digitais no Brasil não é copy, não é tráfego, não é nada. É produto. É legal você conectar esses pontos porque quando a gente fala de perpétuo, aí você fala, não, não é sobre o perpétuo, né? Aí, você vai... Traz outro lado da moeda que volta a primeira pergunta que é sobre LTV. Então, não é sobre pegar um produto que vende todo dia, só você criar um ecossistema que gera um resultado diário. Se você tentar viver só com um produto e vender ele todo dia, qual o grande problema que você vai enfrentar? Se chama plataformas de tráfego. Veio o iOS. Várias pessoas. a atualização do iOS. Várias pessoas tiveram muitos problemas porque a única forma de trazer receita para a empresa era com um produto. E ela vendia aquele produto. Vamos lá. A gente investia... Vamos falar de lançamento, por exemplo. Falo de lançamento depois a gente fala de perpétuo. Falo de lançamento. Botava 10 mil reais de investimento. Fazer um investimento não tão alto nem tão baixo, né? 10 mil reais. O valor do lead era 2 reais. Eu fazia 5 mil leads, 1% de conversão, 50 vendas. 50 mil reais. Investia 10, 50 mil. Pagava imposto, tudo lucrava uns 30. Top. Mudança de iOS. Custo de tráfego aumentando. CPM que era 9 foi para 30. Faço o mesmo investimento de 10. Custo por lead vai a 4. 25. Em vez de eu ter 5 mil, tenho 2.500 leads. 1%, 25 vendas, 25 mil. Agora, o meu lucro caiu para 5, praticamente. Porque os meus custos mantêm os mesmos custos do outro. Equipe, tudo mantém igual. Então, meu lucro caiu demais, não foi pela metade, foi para menos da metade. Se você só tiver um produto, você vai sempre brigar com o custo do tráfego. Vamos trazer isso para o perpétuo? A grande maioria das pessoas ensina a fazer perpétuo de no máximo 4,97. Certo? Só que o custo do tráfego alto, se a pessoa não é muito boa de cópia, onde a maioria das pessoas não são, você vai pagar 300 reais por cada compra. Então, teu CPA de 300. Então, teoricamente, você lucra 200 por cada venda. Isso quando você faz isso muito bem. Então, se você for ver com todos os custos que você tem de imposto, de plataforma, de ferramenta, de tudo, seu lucro caiu para mais da metade. Então, você tendo um único produto, você vai sempre brigar com o custo do tráfego. E esse é um risco para o seu negócio. E é muito simples, cara, é assim, a pessoa vai ganhar dinheiro de hoje para amanhã. Como que eu faço uma pessoa ganhar dinheiro de um dia para o outro? Você tem alunos? Tem. Faz uma oferta para eles. Manda um e-mail de uma oferta, de um produto, que você vai entregar ao vivo. E vende para eles. É simples. Só que as pessoas, elas parecem que não pode usar o Instagram para fazer oferta, não pode mandar e-mail para a lista toda hora porque as pessoas vão se incomodar com isso. E eles não pensam que os alunos querem comprar mais dessas pessoas. Deixa eu dar um exemplo para ficar bem tangível isso. Vocês gostam de ler? Sim. Tem algum autor que você gosta, assim, que você lembre? É Eckhart Tolle, escritor do Poder do Agora. Legal. Se ele lançasse mais cinco livros, você comprava todos? Eu já li todos dele, inclusive. Então. Esperando o próximo. É isso, cara. As pessoas que compram de você e gostam dessa experiência, elas querem comprar mais vezes. É verdade. Só que você não dá essa opção para ela. E você deixa de ajudar ela, deixa de gerar relacionamento com ela e se preocupa com o próximo cliente. Será que as pessoas não dão essa opção porque elas não entenderam qual seria o próximo produto que resolveria o problema da próxima fase do cliente? Ou será que simplesmente porque ela está pensando no próximo cliente? Basicamente, porque o mercado no Brasil foi criado entre você criar um produtão com oito módulos, com 150 aulas e tudo que a pessoa tem de problema está nesse produto. Entende? Quantas pessoas assistem todo o curso? A minoria. Se você reduzir pela metade, menos da metade, pegar uma pequena parte só, vende pelo mesmo preço, não precisa mudar. A pessoa vai ter mais resultado. Assim, rapidão, ter mais resultado. E ela vai desejar o próximo passo. Então, eu estava trabalhando com algumas pessoas que vieram de uma mentoria de lançamentos. E eu comecei a olhar para elas. Eu disse, cara, legal, teu lançamento está bem legal, está tudo estruturado. Agora, a gente precisa criar outros produtos. Só que o jeito que você vende com tudo que você entrega para gerar a conversão que você está gerando, você quase que mata qualquer outro produto que a gente vai criar. Porque está tudo aqui. Entendeu? Então, aí fica difícil da pessoa vender o próximo passo. Aí, eu digo para esse cara, beleza, teu próximo passo vai ser uma mentoria de implementação. O que é uma mentoria de implementação? Esse aqui é uma... Cara, é outro... Anota. Que se você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro. Inclusive, anota aí e deixa o like. Deixa o like, boa, 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 boa. E depois me fala, se deu certo, me conta lá que eu quero saber lá no Instagram, né? Enfim, eu posso falar isso? Não sei se... Com certeza. Eu não quero... Como é que é? Quebrar as regras, né? Imagina. Mas vamos lá. Se a pessoa tem um produto, que é o produtão dela, que ela já vende esse produtão, e ela quer fazer um... Ganhar mais em cima desses clientes, vamos dizer assim, lucrar mais com isso, vem de uma mentoria de implementação. Onde nessa mentoria, você pega os melhores alunos para entregar essa mentoria. E o que você vai fazer? Você vai ajudar ele a implementar. Basicamente isso. Porque a pessoa não consegue sozinha. Legal. É, porque muitas vezes a pessoa, até em questão do curso, dependendo do que o curso ensina, a pessoa não sabe praticar. Quase nada. Não sabe botar em prática. Vamos pegar algo que a galera que está nos ouvindo entende um pouco sobre o nosso mercado digital como um todo, certo? Então, vamos falar sobre o mercado digital. Pô, para eu fazer um produto digital de sucesso, eu preciso aprender sobre produto, preciso aprender sobre copy, preciso aprender sobre tráfego, preciso aprender sobre funil, vamos dizer assim, como um todo. Se eu pegar um monitor, que eu chamo de guardião lá, os guardiões, se eu pegar um guardião de cada um deles, eu vou ter um guardião de copy, um guardião de tráfego, um guardião de produto, e nas etapas de implementação do produto, eu vou ter essas pessoas para ajudar. Cara, estou com dificuldade no tráfego, beleza, o guardião vai lá, vai fazer um dia de implementação, vai mostrar, vai dar feedback de campanha e tal. E se você cria um ecossistema, você ainda pode pegar algumas pessoas da sua rede para dar feedback para essa galera. Então, isso é um tipo de produto que você consegue a médio e longo prazo te tirar da jogada, que é o que eu vou fazer no ano que vem, vai ter um produto, que eu não vou falar o nome, que vai ser muito mais dos guardiões que vão entregar do que eu. Mas eu vou estar lá. Porque eu não gosto dessa ideia de vender e não está. Eu vou estar lá. Só que vai ter o primeiro suporte, vamos dizer assim, com os guardiões. Então, isso é uma forma de você conseguir escalar a sua metodologia, mesmo que você tenha um produtão. E aí, outra forma é pegar um desses módulos e vender antes do produtão. Legal. E para quem comprar, você vende para o próximo passo. Você falou que um dos seus funis é o funil de ativação e nele você faz uma oferta irrecusável. Irresistível. Eu estava até olhando o teu canal no YouTube e vendo alguns dos vídeos e assisti um conceito muito interessante que foi o de oferta inevitável. Então, conta para a gente o que é uma oferta inevitável e como criar essa oferta. Conta um segredo. Manda. É um nome diferente para oferta irresistível. É, ele é bom de copy. Todo mundo ouviu falar de oferta irresistível. oferta inevitável. Verdade. O que é isso? Você só empacota diferente uma coisa que já é conhecida. O grande segredo da copy é pegar coisas conhecidas e empacotar de forma diferente para você ser escolhido sobre isso, né? Então, assim, se eu pegar uma coisa totalmente inovadora, assim, as pessoas podem não me ouvir. Então, basicamente, a gente vai pensar o que o mercado já conhece? Como que eu ajusto, né? Isso. Então, é só pegar nomes comuns. As pessoas já ouviram falar sobre conversão, já ouviram falar sobre oferta. Avatar. Eu desmistifico o Avatar. Se você pensa em Avatar ainda hoje, você simplesmente está jogando dinheiro no lixo. Você tem que cuidar do cliente dos sonhos. Ponto. Não vou falar mais nada. O que vai acontecer agora? Qual é a diferença de Avatar para cliente dos sonhos? Eu estou querendo saber. É. Pronto. Beleza? Arrasta para cima. Basicamente, você focar no cliente que realmente compra de você. Em vez de você tentar falar com todo mundo. Por que que no lançamento tem, sei lá, 10 mil pessoas e 0,5% dessas pessoas compram? Porque você primeiro tenta falar com todo mundo para depois falar só com quem compra. No modelo de negócios mais enxuto, que é o modelo de negócios que eu trabalho, que ele é mais assertivo, tem uma taxa de conversão maior, eu foco nas pessoas que eu quero ajudar. eu não gosto de falar sobre cara, que domínio que eu tenho que comprar, como é que eu registro um domínio, qual que é a ferramenta que eu uso para isso, qual que é a ferramenta que eu uso para aquilo. Se eu quiser só ter os clientes, que são aqueles clientes que já deram o primeiro passo e são aquelas pessoas que são mais maduras, que é o tipo de público que normalmente compra de mim, que está no meu momento de vida, de cuidar da família e tal, eu tenho que falar dos problemas dessas pessoas. A gente estava dando exemplo no carro, lembra do perfil da Fanta? Eu falo, depois vocês olham o perfil da Fanta. Para quem o Fanta quer falar? É para o jovem. Então, a minha comunicação tem que ser para o público que eu quero atrair. E se eu não fizer isso, eu vou ter um monte de gente lá. Só que as pessoas, elas não entendem o poder da segmentação. Porque isso eu estou segmentando para quem vai comprar de mim. Tanto é que eu faço um post lá, com uma sequência de carrossel, com uma copy, chamo as pessoas para participar de uma aula e elas vão. Porque eu simplesmente falo exatamente o problema delas. E o conceito de avatar é homem de 25 a 45 anos. Isso não, eu estou pensando na situação da pessoa. Eu estou pensando em uma pessoa que hoje está no mercado digital e que ela está sentindo que ela perdeu a mão. Porque ela conseguia fazer isso várias vezes e não está conseguindo fazer. Estou querendo falar com uma pessoa que está agora com o custo do tráfego que está muito alto e ela não está conseguindo ter o mesmo lucro que ela tinha antes. Eu estou falando com uma situação. Eu não falo com o público. Se vier mulher, se vier homem, óbvio que eu sei uma range que compra de mim. Eu não vou ignorar isso. Eu não vou ignorar isso. Então, a gente não pode ignorar isso. Então, eu faço uma range ali, que eu não vou falar qual é, mas eu tenho uma range da idade que as pessoas compram de mim. Normalmente, são pessoas mais maduras. Normalmente, o jovem não compra de mim, porque a minha comunicação não é para jovem, não é uma comunicação de ostentação. É uma comunicação de uma pessoa mais madura, que tem uma família, que gosta, que prega programas mais em família, que o grande, vamos dizer assim, que o grande objetivo é ficar mais tempo vendo o meu filho crescer e estando próximo dele. Isso não conecta com várias pessoas. Então, acaba não conectando. Então, eu foco exatamente no cliente que eu quero trazer para mim. Então, enfim, é só fazendo um parênteses. uma das perguntas que a galera manda bastante, que é sobre como criar conexão com o público. Talvez seja isso, né? Talvez seja você se posicionar da forma que você realmente é, suas crenças, que nem você falou, que você vende para uma situação. Saber exatamente qual é a sua experiência na situação para poder vender o produto certo. A primeira regra é ser você. Sim. Se eu tentar ser um personagem, eu vou entrar em depressão, muito rápido. E esse personagem, ele vai vir à toa no momento. Exatamente. Teve um caso até de uma menina que era influencer, eu acho que parecia que ela era multimilionária e não sei o que, tudo que tu olhava era isso, aí tu veio lá, morava numa casinha, enfim. Era só uma mentira, porque era um personagem sendo construído lá. Então, a primeira coisa é ser você. Para gerar conexão com o público é você entender. Eu sou o avatar transformado. Eu já tive um momento que eu não sabia que produto que eu deveria criar. eu me lembro ainda, eu tenho que achar esse print, eu tenho um print que eu fiz num grupo de Facebook que eu participava de um produto perguntando, cara, eu faço esse produto ou esse aqui? Então, eu não sabia. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Será que isso aqui está certo? Promessas que não tinham sentido hoje, que eu vejo hoje, caramba, era por isso que eu não conseguia vender tanto, né? Porque eu não sabia. Então, e eu sei a dor do meu público. Eu sei o que é investir e não receber de volta. Eu sei o que é. Por isso que eu sou meio cagão pra isso, né? Eu não gosto de fazer altos investimentos e ficar esperando. Apesar de gerenciar muito dinheiro em tráfego, eu sempre fui muito responsável por isso. Eu não gosto de fazer altos investimentos e esperar, sei lá, 90 dias pra receber. Eu não gosto. Mas se você gosta, tá tudo bem. Eu prefiro saber que tem dinheiro entrando todos os dias na minha conta ou que eu tenho um pouco mais de previsibilidade. Então, pra gerar conexão, é isso. Quando eu falo isso, eu me conecto com algumas pessoas e me afasto de outras. Sim. Sabe que tem aquele empreendedor que é o empreendedor que ele é... Cara, eu vou desbravar. Eu vou botar essa grana, eu vou construir isso, eu vou fazer. Mesmo ele não tendo a certeza, ele vai e faz, ele acredita muito na ideia. Eu sou racional, cara. Eu faço conta. Eu faço uma planilha. Cara, eu tenho um risco grande se eu fizer isso. Como que eu posso reduzir esse risco? Então, eu faço o lançamento toda semana. Só que eu invisto por cinco dias, recebo. Invisto por cinco dias, recebo. Se tem algum problema, eu corrijo no meio do caminho. Porque eu estou ao vivo. Eu amo estar ao vivo, ensinando e fazendo vendas. Eu amo fazer isso. Então, para mim, é relativamente fácil. Só que eu acabo não fazendo um lançamento grande. E se você for ver os americanos, eles não fazem. Tudo que eu estou falando aqui é gerar conexão pública. Sim. Então, eu tenho uma crença muito forte. Lucro é mais importante que faturamento. Então, às vezes, as pessoas estão olhando para o mercado e elas fazem as perguntas erradas. Qual a pergunta errada? A pessoa fez um seis em sete. Quanto ela investiu? É só isso que eu quero saber. Perfeito. A grande maioria investe quarenta, cinquenta, sessenta para faturar cem mil. Estou lindo, fiz um seis em sete. Mas quanto ficou no teu bolso de verdade? Então, a gente está falando de vinte mil. Você não precisa investir quarenta para lucrar vinte. Essa é a minha briga. Entende? Não é uma briga, né? Porque não é uma briga assim, é tipo assim, só é a minha visão de mercado. Tipo assim, se a gente for falar de lançamento, eu investi cento e cinquenta mil, faturei trezentos e cinquenta. Na opinião de vocês, isso... Vamos lá, eu vou te falar de um outro contexto, para ficar mais fácil. A galera também compensa e anota aí, rapidão. Eu faço lançamentos a cada sessenta dias. Eu investi cento e cinquenta mil e eu lucrei... Lucrei não, e eu faturei trezentos e cinquenta. Isso é um bom ou um mau resultado? Na opinião de vocês. Eu acredito que é bom, tem um markup acima de dois. Certo. Bom. Bom? Bom. E eu acho um resultado ruim. Por quê? Boa, agora eu vou contextualizar. Boa. Eu peguei e faturei trezentos e cinquenta. Eu vou tirar os cento e cinquenta de investimento. Ah, você faturou. Faturei trezentos e cinquenta. Ah, tá. Eu tirei cento e cinquenta, eu estou com duzentos, certo? Eu tenho o custo da plataforma. Verdade. Não, faz uma conta. Eu tenho o custo do imposto. Eu tenho equipe de no mínimo, no mínimo assim, de plataforma. No geral, vai ser aí uns vinte e cinco mil de plataforma. Vai ser uns vinte e cinco mil de imposto, eu já estou falando de cinquenta. Então, eu já estou falando de cento e cinquenta mil. Eu vou colocar equipe. Cara, vamos dizer que tem uma equipe enxuta. Vai ter dez mil de custo de equipe, que é muito enxuto. Eu tenho ferramenta no meio. No final, a conta que eu fiz foi que sobrou sessenta mil. Sessenta mil por mês. Deu cento e vinte mil, mais ou menos, que sobrou disso tudo. Mas eu investi cento e cinquenta. Eu não preciso investir setenta e cinco para lucrar sessenta. Esse é o jogo. Entendeu? Eu investi setenta e cinco para lucrar sessenta por mês. Entendi. É por isso que esse é um resultado ruim. Porque o meu risco é muito alto. Agora, se você está jogando o jogo do lançamento, se você entende tudo isso, se você sabe como reinvestir isso, se você está no mercado muito grande, isso pode ser muito bom. Não estou dizendo que não é bom. Só não é o jogo que eu jogo. Agora, se você tiver isso e jogar o LTV, você está multimilionário. Porque aí você já lucrou e você pode vender o próximo passo. Inclusive, se você empatar e a galera comprar o próximo passo bem, você está bem estruturado esse funil de produtos, aí o lançamento é um baita jogo de aquisição. É só você entender o princípio. O princípio é, eu preciso atrair clientes que tenham um custo baixo ou basicamente saem de graça. E eu preciso vender mais vezes para ele. E a gente monta um ecossistema para fazer isso. E pode ser, essa primeira entrada pode ser um lançamento. Não tem problema em ser um lançamento isso. Legal. Aproveitando que você falou, estou com esse ponto financeiro, como escolher a verba de um lançamento? Como saber o quanto eu devo ou o quanto eu posso investir por rodada de lançamento, por exemplo? Você tem que entender as suas métricas, né? É muito assim, eu fico, cara, qual é a tua meta de faturamento? Se você tem uma meta de faturamento, eu preciso saber quanto foi o custo por lead que você teve do último lançamento, se você tem histórico. E qual foi a tua taxa de conversão. Em cima disso, eu consigo alocar uma verba para ver se vai estar próximo ou não da sua meta. Então, é muito sobre isso, cara, qual é a sua meta? Só que quando eu pergunto isso, as pessoas dizem, cara, eu quero faturar o máximo que eu posso. isso não é a visão de um empresário. Então, a gente precisa ter uma meta. Cara, eu quero faturar 100 mil no próximo lançamento. Legal. Quanto você pagou pelo lead no último? Sei lá, foi 10 reais. Quanto foi a tua taxa de conversão? Foi 1%. Então, eu vou fazer uma conta em cima disso. Quantos leads eu preciso para que 1% deles comprem versus o ticket do meu produto para chegar no faturamento? Então, eu aloco verba dessa forma, analisando isso. e olhando todas as métricas. Não tem histórico de lançamento. Então, você vai provisionar o valor de lead de aproximadamente de 5 a 7 reais. Para alguns casos é mais, para alguns casos é menos, mas de 5 a 7. Então, o valor aceitável de lead hoje, a taxa de conversão do lançamento de 0,5% a 1%. E aí, você faz a conta de quanto precisa investir para gerar esse faturamento. Tanto é que eu fui muito tempo conhecido por causa da minha planilha, né? Que evitava o fator cagasse do lançamento. Onde eu pegar exatamente essa sua pergunta, jogava os valores lá e ela falava mais ou menos qual era a previsão de retorno do lançamento. Que é justamente para a gente entender. Isso foi como eu vendi muito meus serviços de AdWords lá atrás. Por quê? Quando eu comecei a vender AdWords, até pegando um pouquinho do passado, as pessoas não sabiam o que era. E como é que eu posso fazer uma pessoa investir em algo que ela não sabe o que é sem eu conseguir, entre aspas, garantir o resultado para ela? Né? Eu precisava fazer previsão. Olha, você vai investir tanto, o custo por clique para essas palavras-chave custa tanto, então provavelmente tantas pessoas vão clicar nos seus anúncios. Com isso, você vai ter tantos contatos aí na sua base e aí com esses contatos, com essa taxa de conversão que você me falou que tem de quando chega um novo contato, você vai conseguir gerar tanto de faturamento. Eu fazia essa previsão para vender serviço lá atrás. Perfeito? Eu só trouxe para o próximo jogo. De novo, não tem como tomar decisão sem métricas. Sem métricas, sem ter o que analisar. E quando o lançamento da ROI negativo, o que tem que fazer? Cara, eu tenho um vídeo no meu canal que fala 10 coisas que falam sobre isso, tá? Mas basicamente, a primeira de todas é seguir o roteiro. Primeira de todas, sim, tem um roteiro que é você abriu, você começou o lançamento e ele não pagou a conta, certo? O que você vai fazer? Você vai continuar o lançamento até o final. Faz mais lives, manda mais e-mails, esteja ao vivo, vai para um a um, começa a tentar extrair o máximo que você pode daquele lançamento que está rodando. Outra coisa que a galera não faz é mudar criativo todo dia quando está em lançamento. Fiz o lançamento, dia um, abertura, inscrições abertas. Só que a galera fica inscrições abertas o tempo todo, sete dias. Não, cada dia um estímulo diferente, muda bônus, muda oferta, adiciona escassez, chama para um a um. Então, é jogar o jogo como um todo do lançamento. Fiz tudo isso, deu ROI negativo. Eu preciso saber quem está na base, para ir preparar uma nova oferta para essa pessoa que está lá agora, que está quente. Que muita gente que não compra, ela quer comprar, mas ela realmente não tem dinheiro. Tem muitas vezes a pessoa quer, cara, ter isso. Eu faço reuniões um a um às vezes com as pessoas, eles querem efetivamente comprar. E por mais que eu quebre todas as objeções, ele não tem dinheiro mesmo, não tem dinheiro mesmo. Cara, não tenho, está aqui torrendo, vou passar na sua frente, eu não tenho, isso assim, não posso me comprometer e tal, tal, tal. Sabe? Então, é fazer uma nova oferta para essa pessoa. E aí, a gente pode usar, uma forma de fazer oferta basicamente é chamar as pessoas para dentro de um grupo de WhatsApp, avisar que vai ter algum tipo de produto que é um grande desejo, que é um produto mais específico, que a pessoa não precisa se comprometer tanto, e aí faz oferta para ele. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, muitas coisas, mas o lançamento da ROI negativo, normalmente, é um problema sério de copy mais produto, normalmente. Que a pessoa não, as pessoas não entenderam o produto. Elas não conseguiram na promessa ou durante todo o lançamento explicar o que que é. Em alguns casos, como estão tendo muitos lançamentos ao vivo, as pessoas entregam tanto de graça, tanto de graça, não geram expectativas, que elas não conseguem vender. Não é eu lá. Cara, eu podia falar muito sobre isso, só que a gente ia ficar todo podcast só falando sobre isso. Fica à vontade. É, mas é... O espaço aqui é seu e aí nós temos aulas, né, gente? Aulas. Eu tô adorando. Top, top. Eu e a Carol, a gente é muito parecido e esse é o tipo de episódio que a gente gosta. Estou vibrando aqui. É, a raiz. É muito conteúdo. Cara, eu sou conhecido muito por conteúdo, assim, né? Legal. E eu falo pra caralho. Juliano, tem um conceito que você traz, aproveitando que a gente tá falando de conteúdo, que é o conceito de escravidão de conteúdo. Então, explica pra gente o que é essa escravidão de conteúdo e quais estratégias a gente pode aplicar pra que a gente não se torne escravo do nosso próprio conteúdo. Beleza, vai ser bem simples de entender. Escravidão, primeiro, é aquela coisa que você faz, que é um trabalho muito pesado e você não ganha nada com isso, certo? Por que eu chamei de escravidão de conteúdo? Se eu perguntar agora pra você que está me ouvindo neste exato momento. Quanto você recebeu por cada conteúdo que você publicou esse ano? Quanto você recebeu? Faz a conta simples aí. É, quantos conteúdos você publicou versus quanto você faturou? Faz a conta, me fala quanto você recebeu. Sabe qual vai ser a resposta? Se a galera colocar nos comentários aqui. Nada ou quase nada. Isso é ser escravo de conteúdo. É você continuar fazendo a mesma coisa todos os dias e não receber nada por isso. E tem um monte de gente no Brasil fazendo isso. Só qual o problema? Eles não sabem por que eles estão fazendo isso. A única coisa que eles sabem é eles estão fazendo por que todo mundo faz. Sim. Só por isso. Entende? E aí, quando eu criei esse termo escravidão de conteúdo, que foi o termo que mais vendeu o meu produto, inclusive, né? Já dei uma dica pra quem quer saber. Enfim, que é o que mais vendeu foi porque as pessoas estão cansadas disso, né? É tipo, se eu for... Antes, no passado, eu falava com as pessoas e vinha uma resposta pra mim. Cara, qual uma palavra pra falar o seu momento? É frustrado. As pessoas que têm muito potencial e pouco resultado. Hoje tem uma outra palavra que vem muito forte pro público que eu tô atendendo agora. Eu tô cansado. Eu tô trabalhando demais, eu tô produzindo muito conteúdo, eu tenho... Eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer cópia, eu tenho que fazer gestão na minha empresa. Então, esse é um ponto. Eu tô criando um termo novo que eu tô batendo, daqui a pouco todo mundo vai começar a falar, que é... Você... As pessoas chamam... Nós que estamos produzindo conteúdo e monetizando a audiência de creators, né? Produtores de conteúdo. Eu tô chamando de produtor de venda. Você tem... Ou você é produtor de venda ou você é produtor de conteúdo. O produtor de conteúdo, ele fica simplesmente pensando em qual conteúdo que eu vou fazer pra gerar autoridade e engajamento. Um produtor de venda é qual conteúdo que eu vou fazer pra vender mais o meu produto ao mesmo tempo que eu gero engajamento. É uma mudança sutil na sua cópia, é uma mudança sutil no seu tipo de conteúdo. Mas todo mundo comprou a ideia de que conteúdo é pra gerar autoridade. Como é que a gente mede se tá gerando autoridade? É o número de seguidores? É o número de curtidas? Como é que a gente mede isso? Bem subjetivo, né? Total subjetivo. Não tem como medir se a gente tá ganhando autoridade, não. Pra mim, na minha experiência, conteúdo faz parte de um processo de conversão. O lançamento deu errado. É porque as pessoas não começaram lá no conteúdo a mudar nível de consciência das pessoas pra quando chegar lá no lançamento ela saber exatamente porque que ela deve comprar. Ou seja, o conteúdo tem que ser estratégico. Totalmente estratégico. Não somente vou postar hoje. Tudo que você faz é estratégico. Cada coisa que você fala o que eu estou fazendo aqui hoje neste podcast está sendo 100% estratégico. Porque eu não faço nada sem estratégia. Esse é o ponto, né? O que significa isso? É você pensar no tipo de coisa que você vai falar. É você pensar exatamente no tipo de conteúdo que você pode produzir pra atrair a atenção de quem pode comprar. Vamos conectar um conteúdo no outro? Cliente dos sonhos. Se eu sei que é meu cliente dos sonhos eu vou falar com ele. Se eu sei que o meu cliente produz conteúdo e não tem resultado eu vou entregar uma estratégia pra ele produzir conteúdo e ter resultado. E isso pode virar um produto de entrada. Olha só que legal. Porque eu entrego um produto onde eu ensino ele a usar posts no Instagram pra transformar em dinheiro na sua conta bancária. Como que eu faço isso? Tem um produto que ensina como fazer isso e você vai pro próximo passo depois pra comprar outros produtos. Então, o jogo todo é você entender o porquê você está fazendo conteúdo. E não é simplesmente criar uma linha editorial e começar a postar sem sentido. Sabe qual a rotina da maioria dos empresários? A maioria dos produtores digitais? Qual? Eles acordam de manhã que conteúdo que eu vou produzir hoje? É assim, cara. Eles vão lá gravam um vídeo e publicam um vídeo. Mas eles não começam a medir. Será que é isso que eu deveria fazer? Por que que eu estou produzindo esse vídeo? Por que que eu estou postando esse vídeo agora? Por que que eu estou fazendo essa sequência de stories? Por que eu estou fazendo esse post no feed? Eles não têm as crenças deles definidas pra as pessoas se conectarem com o que ele acredita. Ele não tem os produtos que ele vai vender. Ele não tem o planejamento dos produtos que ele vai vender. Ele não tem nada. Ele simplesmente produz conteúdo todos os dias. Por isso que ele vive numa escravidão. O escravo ele não tem planejamento. Ele só revive. Até morrer. Nossa. Aí você faz a analogia pras empresas e pros produtores digitais. Pois é. Pra bom entendedor nem a palavra é nossa. Caramba. É legal ver a visão de quem está há muito tempo no mercado, né? A visão fica muito mais clara, muito mais assertiva. E aproveitando esse papo, supondo que todos esses seus 15 anos fossem apagados da sua história. Por onde você começaria hoje no mercado digital? Boa pergunta. Eu ia ter minha experiência? Experiência sim. Ó, isso deveria ter sido pensado na hora de formular essa pergunta. Bom, deixa eu ver. Você pode tirar tudo da minha vida, mas você não vai tirar da minha experiência. Sem a experiência, porque com a experiência a gente já sabe que você ia construir tudo de novo. Beleza. Tipo, em fim de semana. Você só está começando do zero agora. Isso. Cara, primeira coisa, eu ia começar a prestar serviço. Primeira coisa de todas. A forma mais fácil de você aprender e empreender é no CNPJ dos outros. Então, eu ia prestar serviço, a primeira coisa. Em qualquer segmento? O segmento que eu tivesse um pouco mais de afinidade. Legal, legal. Então, assim, tipo assim, você está no mercado digital e está começando as coisas a dar errado para você, por exemplo. Vai prestar serviço. Pega o que você quer ensinar para alguém e faz para alguém. Você já vai começar a ganhar mais dinheiro. Então, se eu começasse do zero agora, zero, 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 eu ia trabalhar com alguém. Porque a primeira coisa que eu preciso é a experiência. Agora, tem um contexto. Eu estou falando isso se eu começar do zero e eu não tenho experiência. Eu não tenho audiência. Eu não tenho nada. Agora, eu tenho lastro no offline. Eu sou uma grande referência na minha área no offline. Aí é diferente. Eu abro uma mentoria de primeiro. Vamos lá, eu tenho uma rede de lojas que fatura para caramba. Quantos empresários querem aprender comigo? Eu já tenho lastro nisso. Sou um dentista que tem uma clínica que tem dez dentistas trabalhando para mim e eu quase não vou lá e estou ganhando, sei lá, 300 mil por mês. Será que tem algum dentista que quer saber como que eu fiz isso? Quais as decisões que eu tomei? O que eu estou fazendo? Eu estou vendendo a minha experiência. Se eu tenho esse lastro, eu montaria uma mentoria para vender, de primeira. Depois, eu pensaria num ecossistema de produtos de tudo isso. Então, vai muito da situação que a pessoa vem para o mercado digital. O que as pessoas, não é que não podem vir, mas eu vou dizer assim, o que não é o mercado digital. É você chegar aqui sem experiência e achar que você vai ficar rico da noite para o dia. Perfeito. Pode acontecer? Pode. Mas é pouco provável que vai acontecer. Então, primeiro de tudo, você tem que ter algum lastro lá atrás, alguma experiência, alguma coisa que você fez bem na sua vida para você conseguir compartilhar isso com alguém. Então, a venda de um produto digital, de uma mentoria, basicamente, é compartilhar sua experiência em algo. se você nunca conseguiu concluir nada na sua vida, se você nunca conseguiu fazer nada na sua vida, você vir para cá para tentar vender um produto digital, vai ser difícil. Quer dizer que não vai acontecer? Não. Vai ser difícil. Mas, se você não conseguiu fazer nada disso e você aprender a fazer tráfego, aprender a fazer uma boa cópia, quiser vender um produto de outra pessoa, como talvez um PLR da vida, você pode conseguir ganhar dinheiro relativamente rápido. Então, nem sempre entrar para o mercado digital significa você construir o seu próprio produto, você começar a fazer. Eu comecei a ganhar dinheiro e muito dinheiro fazendo isso para os outros, prestando serviços. E essa é a minha primeira recomendação. Trabalha para alguém. Ou sendo contratado de alguém, ou presta serviço para alguém. E se você quiser ser dono de um produto digital, não produtor digital, que é dono de produto que é um pouco diferente, você escolhe um nicho que você tem afinidade, compra um curso que ensina a fazer isso e começa a fazer sem esperar muito retorno de início, mas sabendo que há uma jornada. Não sei se eu respondi ou não a pergunta. Com certeza. Top. Bom, eu gostei muito do conceito de escravo de conteúdo. Isso eu achei muito legal. E conectando agora para essa galera que, tipo assim, produz muito conteúdo, o que já foi o meu caso por alguns anos, mas não convertia tanto quanto gostaria ou deveria, como criar não só uma audiência engajada, mas uma audiência que também é compradora. Você tem que pensar muito no tipo de conteúdo que você vai produzir. Eu tenho que pensar, primeiro, é no meu cliente dos sonhos. Quem que eu quero atrair? E eu começar a falar com ele. Tá. E aí, eu começar a trazer e fazer pequenos CTAs. Ou seja, eu começo um conceito e no final eu faço um CTA. Eu começo falando. A primeira coisa que você tem que aprender se você é produtor de conteúdo é saber o tipo de conteúdo que você vai produzir. não basta você produzir conteúdo pensando que você vai ganhar autoridade. Você precisa produzir conteúdo com intenção. Por isso, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, entender um desejo muito forte da sua audiência. Segundo, criar um conteúdo onde você começa a explicar esse desejo e leva a pessoa para um próximo passo com mais detalhes. E no final, faz um CTA convidando ela para essa aula. Se você quiser saber como aplicar essa estratégia no seu negócio que é a estratégia dos posts intencionais, eu preparei uma apresentação onde eu vou te mostrar em detalhes como você cria posts que geram vendas do seu produto digital, da sua mentoria todas as semanas. Comenta aqui embaixo que eu te mando o link. Comprei. Pronto. O comentário está lá e você sabe ainda. Eu nem comentei e já quero comprar. Eu fiz de cabeça, tá? Mas assim, quando a gente vai estruturar isso, a gente basicamente cria um conteúdo com intenção. Então, eu sei o que eu vou vender, eu sei o que eu vou fazer. Então, eu vou criar um conteúdo com intenção e eu vou compartilhar algo que eu faço. Então, basicamente, quando a gente vai criar conteúdo e vai vender alguma coisa, o que a gente tem? A gente tem um método. E esse método, a gente usou um caminho, uma jornada para isso. E nessa jornada, a gente teve bastidores, a gente teve experiência, a gente teve testes, a gente teve opinião pessoal, a gente teve uma série de coisas que a gente fez durante esse caminho. eu passar para vender todos os dias ao invés de fazer lançamentos. Foi uma decisão que eu tomei, porque eu vi o seguinte, cara, peraí, a gente tem um trabalho desgraçado, produz um monte de conteúdo, constrói uma lista, faz uma oferta e depois deixa essa lista parada, mandando resumo da semana. Vê se você está numa lista, procura o resumo da semana. Vai ser engraçado. Eu fui a pessoa que fazia o resumo da semana. Tá bom? Que coisa, cara. E aí, o que você faz para o próximo lançamento? Começa do zero. Exatamente. E essa lista toda que você fez? Cara, 0,5% comprou, tu acha que só 0% queria comprar? Eles só não queriam comprar aquele produto que você ofereceu, ou eles não entenderam o que você está oferecendo. Você quer melhorar a sua taxa de entrega e aumentar as suas vendas? Manda e-mail todos os dias. Olha, tem gente que nem acha que o e-mail é tão poderoso assim nos dias de hoje. Cara, 70% do meu faturamento é e-mail. Olha. E os outros 30% é orgânico, você viu? Porque eu faço posts orgânicos, levo para as aulas e faço vendas. O e-mail é pago, né? Mas são posts intencionais. Posts intencionais. E essa é a principal estratégia que a pessoa precisa aprender se ela quiser usar o Instagram para gerar faturamento. Porque ela precisa saber como postar com intenção. Por isso que eu formo produtores de venda e não produtores de conteúdo. Porque produzir conteúdo, cara, a grande maioria dos conteúdos são iguais. Todos eles são iguais. Porque eles não têm opinião. Vamos falar de futebol? A gente estava falando que a gente gosta... Vamos falar de tênis. Vamos falar de tênis que é mais legal, né? E agora o Marcelo brilhou os olhos aqui. Vamos lá. A gente está vendo um jogo, né? E tem alguns comentaristas. De quem você gosta mais de ouvir comentários? De um ex-tenista? Ou de um grande estudioso de tênis? Olha, eu prefiro ouvir de um ex-tenista. Eu também. O que eu estou fazendo aqui? Esse ex-tenista, ele está, entre aspas, vendendo os seus conselhos sobre aquilo. Porque está sendo contratado para isso. E por que ele está lá? Porque a audiência quer ouvir dele. Certo? Então, o que a gente está fazendo no conteúdo? É dando a nossa opinião. Quando você faz um conteúdo que não tem a tua opinião, você é um estudioso de tênis. Quando você faz o conteúdo que tem a sua opinião, você é um ex-tenista. Porque a sua opinião tem a sua experiência. Ótima analogia. Meu Deus. Por exemplo, assim como você, eu gosto muito de Fórmula 1. E aí eu assino o F1 TV, o F1 TV. E quando não tem o Jason Button comentando, eu fico triste, cara. Porque ele é muito bom, né? É, o cara esteve ali. Então, ele sabe opinar, ele sabe dizer exatamente o que está acontecendo ali baseado na experiência dele. Se a gente for falar de futebol, por exemplo. Cara, eu adoro ouvir a narração do Galvão Bueno. Mas eu odeio quando ele fala alguma coisa que não seja narrar o jogo. Perfeito. Ele não tem opinião, entendeu? É isso, é isso. Sabe? Então, agora, quando tu vê um ex-jogador, alguns, né? Porque tem alguns que não dá para ouvir. Mas quando tu vê um ex-jogador falando que ele entende do riscado. Tipo, às vezes ele estava comentando um negócio que, cara, como é que ele faz isso? Por que ele fez aquilo e tal? Cara, tu nunca jogou bola, velho. Tu nunca tomou um soco na boca jogando bola. Então, tu não sabe o que é um jogo Brasil-Argentina. O Adriano dando-lhe pancada na galera. Por quê? Porque tomou pancada o jogo todo. Então, se tu nunca jogou bola, tu nunca sentiu isso. Eu joguei bola por 10 anos sábado e tarde. Eu tomava soco na boca, chute no estômago. Cara, tomei pancada. E eu sabia me defender. E eu sei que isso faz parte do futebol. Por mais que a gente não queira e por mais que isso não seja certo, é assim que é o jogo. Tem pancada o jogo todo. Tu jogou bola. Tu sabe como é que é. As pessoas chegam lá, por favor, deixa eu passar aqui. Não, cara. Eu vou montando bola. Eu jogava o de braço levantado. Porque eu sei que vem a pancada. Então, isso é. A pessoa que tem experiência entende exatamente o que está acontecendo no jogo. E quando eu jogava bola, qual o jogo que tu mais gostava? Aquele jogo que era mais tranquilinho e aquele jogo mais pegado? Pancada, pegada. Pancadaria, cara. É muito demais esse jogo. É uma maravilha. É clássico, né? O clássico é pegado. É o melhor jogo de jogar. Quem joga bola e tem experiência sabe disso. Agora, quem nunca joga bola vai ter esse tipo de opinião. Então, trazendo para o jogo, o seu conteúdo precisa da sua opinião. Precisa do seu bastidor. Precisa da sua experiência. Senão, eu posso pegar um livro e fazer um conteúdo igual o seu. E vai ser mais do mesmo. Perfeito, perfeito. Por falar em experiência, uma dúvida que eu fiquei aqui também é tipo assim, você começou há 15 anos. Já está há 15 anos no mercado e toda vez que a gente vê uma pessoa nova entrando no marketing digital, as pessoas entram com essa mentalidade de cash flow, né? Dinheiro rápido e acha que vai ser assim. E aí, eu fiquei com uma dúvida. Será que o Juliano, quando começou, entrou também com essa mentalidade de fazer dinheiro rápido? Talvez não, porque naquela época ninguém falava disso, né? Não tinha tanta ostentação naquela época, mas nos Estados Unidos tem muita coisa até hoje falando sobre ostentação, né? Eu tinha uma meta, eu queria ganhar 10 mil por mês. E no que eu estava fazendo naquela época, não ia dar isso. E eu ia conseguir, mas eu ia ter que estudar para caramba e eu ia ter que vender a minha vida para a empresa. Porque quando você tem um cargo de gestão, quando você tem um cargo numa empresa que ele é um pouco mais elevado, que é um C-level, que a gente chama, você vai ganhar bem. Vai ganhar mais de 10 mil, mais de 20 mil. Mas você acabou de vender a sua vida para a empresa. A qualquer momento, eles podem te chamar. Suas férias vão ser de uma semana, coisa assim. E eu não queria isso para mim. Então, meu primeiro desejo de vir para cá foi viver no seguinte, cara, aqui eu tenho uma oportunidade de ter liberdade. Então, minha primeira busca foi liberdade. E liberdade para viver o melhor para a minha vida. Na época que eu comecei, antes de... quando eu ainda trabalhava na rádio, eu me lembro que eu me mudei para um apartamento e eu tinha que escolher se eu fazia a cozinha ou o móvel da sala. Os dois eu não tinha dinheiro. Então, eu me lembro que eu tinha na sala de casa, tinha um sofá que eu ganhei, uma mesa que a gente ganhou e o móvel da sala era uma gaveta que a gente botou a TV em cima. Era esse o móvel da sala. E a gente comprou uma cozinha que não era planejada, aquelas cozinhas prontas que você coloca lá e pronto, eu tinha que tomar essa decisão. E eu não queria mais essa vida. Eu era escravo do dinheiro. O que ia ser escravo do dinheiro? O dinheiro diz onde eu vou morar, o dinheiro diz o que eu posso comprar, o dinheiro diz o restaurante que eu posso ir. É chegar no mercado e falar, eu quero comprar o melhor, mas eu não posso. Eu vivi isso. Eu não podia comprar o melhor. Então, eu não queria mais essa vida. Isso me motivou. basicamente é pagar minhas contas, sei lá, é poder ter liberdade. Pô, eu sou uma pessoa de bem, eu honro as outras pessoas, sou uma pessoa justa, eu sou trabalhador. Não é justo comigo eu não poder viver o melhor pra minha vida. Essa foi a minha motivação. Perfeito. Perfeito. Top, 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 top. Claro que tem dinheiro envolvido, não vou dizer que não tem, mas era muito mais pra eu deixar de ser escravo. Lembra que eu fazia planilhas pra ir viajar? Pra saber o que eu podia gastar ou não. Né? Enfim. Super, faz parte da vida. É, é que a gente vê, e a galera que entra com essa mentalidade, ou ela tem duas opções pelo que a gente vê aqui, ou ela vai passando pela jornada e amadurecendo e mudando de opinião, indo pro jogo do LTV mesmo, ou ela some e ninguém mais nem ouve falar. Sabe o que tem uma particularidade? A grande maioria dessa galera não tem nada a perder. Sim. Só tem a perder. Sim. Eu tenho 17 anos, eu tô morando com a minha família, tenho 20 anos, eu moro com a minha família. Cara, se der tudo errado, eu volto pra aquela vida que eu sempre tive. Eu tinha 28 anos, eu já tava casado, eu não tinha mais tempo pra perder. Eu não podia errar. Não que eu não podia errar, tem tempo pra recuperar, enfim, agora se der errado, eu consigo recuperar ainda. Tudo tem muito tempo na vida, eu sei que eu vou ficar aqui aí, ainda por mais uns 40, 50 anos, então eu sei que tem coisa pra fazer ainda. mas eu não era mais um menino. E como eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai com 16 anos. E meu pai era provedor da nossa família, meu pai era gerente de banco, então minha vida era assim, não era uma vida, não era uma vida 100% tranquila, que eu podia ter tudo que eu queria, porque meu pai não me dava, mas a gente tinha condições. Quando meu pai faleceu, a gente não tinha mais dinheiro, meu pai tinha sido demitido do banco, dois anos, um ano depois, quando ele tava começando sem reinventar, ele faleceu. E aí a gente tava num período de não ter muita grana. Então lá eu aprendi a ter resiliência. E nesse processo, vamos dizer assim, eu fiquei adulto mais cedo do que os meus amigos e do que as outras pessoas com 16 anos. Se você for ver um piá de 16 anos, o que ele tá fazendo agora? Dancinha do TikTok. Eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando. Eu estudava, trabalhava, enfim. Então foi... Faz parte da minha história, não tem certo e errado, só faz parte da minha história e eu sei que eu amadureci mais cedo por causa disso. Eu sou o filho mais velho. E no... Isso eu não falei pra vocês, mas no dia do enterro do meu pai, um amigo dele, que nunca tinha me visto, botou a mão no meu ombro e disse, Juliano, agora você é o homem da casa. Você tem que cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. E eu ouvi aquilo, eu agarrei aquilo. E é o que eu faço até hoje. Eu fiz uma constelação familiar há dois meses. Há dois meses. constelação familiar trata um pouco sobre isso, cada um ficar na sua posição. E a primeira coisa que... Eu não posso falar o que foi na constelação, agora que eu lembrei. Ah, agora eu fiquei curiosa. Eu ia perguntar se isso se desfez, se esse contrato se desfez. Então, tava pesado. Eu imagino. Tinha uma cena onde tinha o meu pai e a minha mãe me abraçando e me cuidando. E eu não tinha mais essa cena na minha cabeça. Olha isso. A única cena que eu tinha era eu cuidando da minha mãe. Porque eu perdi as outras cenas. Eu fui pra outra posição no campo, né? Enfim. Porque você inverte os papéis, né? Sim. Mas eu digo assim, isso foi o que me moldou. Isso foi o que me fez ter resiliência, isso foi o que me fez ter esse cara cascudo que toma pancada e não cai, né? Então, eu vejo que isso me moldou muito. Me moldou muito. Então, eu sou muito grato ao que aconteceu. Apesar de ter sido um momento extremamente ruim, foi um momento assim que eu vejo qualquer filme de pai e filho, eu choro, enfim. Isso foi motivo pra caramba. Eu choro pra caramba. E apesar disso, isso foi o que me trouxe até aqui. Eu não sei se eu seria essa pessoa que eu sou hoje se meu pai estivesse vivo. Eu não sei. Porque meu pai, ele sempre cuidava da gente. Ele nos dava muita responsabilidade. Eu não ganhava nada se eu não fizesse algo. Se eu quisesse ganhar alguma coisa, eu tinha que fazer. Tipo, eu tenho que cortar grama pra poder ganhar um dinheiro. Cara, eu quero um presente novo, alguma coisa, um tênis novo. Tem que lavar o canil do cachorro. Tem que fazer alguma coisa pra ganhar. Então, sempre foi assim. Eu nunca ganhei do nada um presente, né? Apesar do meu pai ter dinheiro. Porque quando ele era pequeno, ele não tinha. Então, ele sabe de onde veio. E ele quis passar esses valores pra gente. E mesmo podendo estudar em escola particular, eu estudei em escola estadual a minha vida inteira. Do pré até o terceiro ano de segundo grau. E eu nunca fui um bom aluno, inclusive. Sério? Eu rodei na sexta série uma vez e depois nunca mais. Mas eu nunca fui, assim, aquele aluno exemplar. Eu tava sempre na direção. Eu achei que você era, tipo, nerd na... Era uma coisa que eu ia imaginar. Cara, eu sou estratégico. Ah. Qual era a regra do campeonato? Média 5. Ah, claro. Média 5. É só isso. Média 5. O que que eu fiz? Ah, eu tirei uma nota 8. Posso tirar 2 na próxima. Eu não vou estudar nada. Nada. Só zoava. Aí, pronto. Passou essa prova. Tem conteúdo novo. Agora eu vou prestar atenção. Preciso tirar 5. Passou, eu tirei 5, 6. Beleza. Já sei que eu não preciso estudar muito. E assim foi a escola inteira. A escola inteira. Porque eu já tinha noção que não ia servir pra nada. Primeiro, segundo, terceiro, antes de me engano. Ficava... Cara, eu brigava com meus professores. Por que que eu tenho que aprender isso? Só me fala onde é que eu vou usar isso na minha vida. Báscara, cara. Você tem certeza? Quantas vezes tu usou já nos últimos 3 meses báscara? Eu só... Eu por acaso usei pra uma conversa. Não pra usar o cálculo. Só de conversa suja. Eu não sei se não. É conversa só pra, tipo assim, porque a gente estudou isso. Não porque a gente precisa saber. Né? Só que me disseram depois. Sabe por que a gente estuda tudo isso? Você sabe por quê? Pra desenvolver raciocínio lógico. É isso que eles me falaram. Eu disse, cara, se você me explica que eu tenho que estudar por causa disso, eu presto atenção. Mas ninguém fala. Verdade. Ninguém diz o porquê, né? E tem outras coisas que a gente pode ensinar na escola, né? Pra ser muito melhor. Então, eu tô com uma briga até que eu não quero levar o Javi pra escola, né? Eu quero educar ele em casa. Mas, enfim, são coisas que a gente tem que discutir. Ou seja, os professores... A copia dos professores era péssima, né? Pra chamar a atenção do aluno. Não tem copia de professor. O professor sempre diz, faz isso porque eu tô mandando. É, exatamente. É isso que a gente aprende na escola. Na minha época era assim. Na minha época era assim. Cara, eu tô amando esse papo aqui. Eu poderia continuar, tipo, horas e horas. Mas temos caixinhas de perguntas aqui da galera que mandou pra você. Vou começar com carlos.speedherts. Speedherts. Ah, é speedherts. Não, vou falar de novo. Vou falar sped, né? Vou começar aqui com a pergunta do carlos.speedherts. Como não deixar um produto morrer? Como não deixar... O produto fatalmente ele vai morrer. Existe uma regra que é... Cara, tem um nome pra isso que eu não vou lembrar o nome agora. Mas existe uma matriz onde o produto ele nasce, ele vira uma promessa, ele vira uma vaca leiteira e depois ele vira um abacaxi. Tem um nome pra isso. A galera que tá ouvindo aqui é muito qualificada. Ele vai lembrar esse nome, mas a Torriana esqueceu agora, né? E o produto ele vai acabar morrendo. É mais ou menos assim. Você fez o carro, sei lá, BMW. A X1. Vamos dizer esse carro. E... Você lançou a BMW. No ano seguinte você vai vender a mesma BMW. Você não mudou nada. O produto vai morrer. Por que que eles renovam o carro todos os anos? Pra poder continuar vendendo, tá? Beleza, isso é um conceito. Como que você faz pra sofrer menos com isso? Você tem que tá sempre trazendo pessoas novas pra ver o seu produto. Aí você consegue amenizar isso. Mas a minha recomendação e o meu conselho é que você tenha mais do que um produto. Né? Não tenha só uma oferta. Como eu falei antes, às vezes é o que o negócio precisa. É só um produto novo. Legal. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Um cara chamado Juliano Torriani. A pergunta dele é assim, Juliano. Não sei se você conhece. Será que eu sou o cara mais velho que foi convidado pra gravar? Nasci em 79. É, então... A resposta é não. Não, não. Já vieram outras pessoas mais maduras aqui também. Eu comecei a ver ali. Cara, o que que eu vou fazer lá dentro? Você só tem que piar, cara. Você tem um cara novinho em 20 e poucos anos. O que que eles vão querer ouvir um velho falando, né? Mas enfim, né? Ou seja, deixa o seu like aí e comenta aqui se você aprendeu ou não com esse podcast. A gente tinha que fazer uma piadinha, né? Então, é muito graça, né? A vida é muito curta pra gente não dar algumas risadas. Eu concordo. Pergunta do Arroba Chefro... Oh, tá complicado os nomes hoje. Chefe Rodrigues. Ah, é Chefe Rodrigues. Eu que tô complicado hoje. Dilexia. Você falou da Dilexia hoje de manhã. Arroba Chefe Rodrigues Limitada. Devo parar de trabalhar e me dedicar ao marketing? Sou confeiteiro. Eu sempre... Tem pessoas que vão dizer assim joga o chapéu pro outro lado queima a ponte e larga tudo e vai viver do digital. O Torriani é mais conservador e eu vou falar o que um adulto falaria para outro adulto. Depende da sua circunstância. Se você deixar de trabalhar deixar de receber um salário e não conseguir pagar as suas contas e o sustento da sua família não para para viver do digital. Agora, se você tem caixa para parar e ficar três meses, seis meses, um ano sem receber nada aí você pode fazer. Então, todas as transições que eu fiz de carreira eu fiz algumas na minha vida foi com... Como eu falei eu sou meio cagão para essas coisas. Então, eu primeiro comecei a fazer no horário extra algo e o extra virou o principal. Foi assim que eu fiz as minhas transições. O que eu sempre falo é se você não se dedicar ao marketing digital integralmente vai ser difícil dar resultado. Vai ser difícil. Mas se você quer se dedicar ao marketing digital quer viver do digital você precisa criar um pequeno caixa para poder vir para cá e ficar tranquilo enquanto você trabalha. Porque trabalhar sob pressão no digital é sinônimo de dar... Enfim, vocês sabem qual é o adjetivo que eu ia usar. Enfim. Perguntas do unhas.artísticas Eu criei um funil o que devo fazer agora? Puxa, essa pergunta é extremamente vaga. O que significa funil no pensamento dela? Mas basicamente criar um funil não diz muita coisa. Se você me falasse que tinha criado um produto fiz uma copy X aí coloquei dentro do funil talvez eu pudesse dar algum sentido. Mas basicamente é assim se você criou um funil provavelmente você tem uma oferta. Agora você tem que validar esta oferta. É o primeiro passo. É validar se esse funil ele vai gerar lucro ou ao menos vai empatar para você vender o próximo passo e aí sim começar a ter mais lucro. Então é uma pergunta extremamente ampla. Então eu preciso de mais dados para poder dar uma orientação direta para ela. Mas basicamente valida a oferta. É o que eu posso dizer. Legal. Pergunta da Nayara Brito .9619 Não fiz nenhuma venda ainda sou iniciante você acha que consigo fazer muitas vendas no começo? Não, no começo não você não faz. Nada começa grande, né? Vocês conhecem alguma coisa que começou grande? Não. Nada. Esses dias eu até compartilhei meu Instagram eu estava mostrando umas fotos para o Javi e mostrei meu primeiro escritório. Eu estava na dependência de empregado da nossa casa antiga eu estava montando lá meu birôzinho. onde eu vendia sei lá como é que é arte final eu fazia mexia no core eu enfim vendia aqueles CDs com MP3 sabe? Então enfim mas sei lá então no começo não não consegue fazer grandes vendas mas você consegue começar a vender mas tudo vai depender da sua experiência então eu não sei se ela está sendo uma afiliada se ela está vendendo um produto próprio ou o que mas basicamente para você começar a vender você precisa alinhar uma boa oferta com um público e com uma boa cópia e aí jogar audiência para isso aí você começa a vender então dá uma olhada nesses itens assim se a tua oferta é necessária se o produto que você está vendendo resolve um problema se ele está com uma cópia alinhada que é uma cópia que ao menos vai se diferenciar do restante da cópia ou se é mais do mesmo se o seu produto é necessário e se você está anunciando para o público certo então basicamente isso dá para ver se vai funcionar ou não show legal para finalizar uma pergunta da Jujubas não, não, não essa pergunta aqui ela vai quebrar a última mas aqui é a do Otávio dislexia siga é a pergunta da Jujubas para finalizar Juliana a pergunta da Jujubas qual a principal habilidade que uma pessoa que está iniciando no marketing digital deveria desenvolver não só para quem está iniciando mas para quem já está qual vocês acham que é vamos ver eu acho que cópia acho que é a habilidade de entender pessoas faz parte da cópia faz sentido mas a cópia se a gente for falar no universo digital vamos colocar numa caixa cópia desenvolve a habilidade de cópia nessa caixa cópia envolve entender de pessoas entender de mente entender de tudo que tu pode imaginar aprende cópia e persuasão e storytelling são três temas que a galera coloca dentro da caixa da cópia cópia, persuasão e storytelling é isso que eu recomendo para todo mundo aprender o produtor digital que tem muito sucesso sabe disso presta atenção em todos que vieram aqui real todos que vieram aqui eu olhei várias pessoas várias daquelas pessoas são bons de cópia qualquer negócio que está crescendo muito hoje no mercado digital ou ele tem um produto que é muito bom ou a pessoa construiu uma comunidade muito forte ou ele é muito bom de cópia mas praticamente todos tem a mesma coisa são muito bons de cópia top é o que eu recomendo para todo mundo e de um cara que montou a carreira com o tráfico né verdade né ó e para finalizar que a gente sempre faz uma pergunta reflexiva para os nossos convidados tipo para colocar dentro de um cenário aqui é fictício mas nem tanto também vou imaginar que você vai criar um anúncio e nesse anúncio vai ter uma mensagem sua para quem está começando hoje no marketing digital só que esse anúncio ele não vai rodar só no facebook no google tabula essas plataformas digitais que a gente que a gente conhece vai aparecer para todas as pessoas em todos os níveis de consciência possíveis tipo na tv no rádio no outdoor e vai ter uma mensagem sua lá para quem está começando hoje no digital que mensagem seria essa eu vou falar uma mensagem que são alguns princípios então vou dizer primeiro o princípio é a culpa é sempre sua não importa o que aconteça na sua vida a culpa é sua deixa eu contextualizar e eu falo culpa não autorresponsabilidade porque muitas pessoas ainda colocam a culpa nos outros se algo deu certo na sua vida você sabe porque deu certo o campeão não se surpreende o Federer sabe porque ele foi campeão o Nadal sabe o campeão não se surpreende então a culpa é dele ele treinou ele fez o que precisava fazer e quando uma coisa dá errado entende que a culpa é sua o que você deixou de fazer o que você deixou de estudar o que você deixou sei lá de fazer para aquele lançamento dar certo por exemplo então se você colocar esse princípio na sua vida que a culpa é sempre sua você é responsável por tudo que acontece de bom e de ruim na sua vida a sua vida vai mudar completamente e a outra coisa esse é um princípio que está no meu livro que vai ser lançado ano que vem inclusive que é o princípio que eu estou trazendo para o Javi que é o meu filho o meu livro se eu falar eu vou chorar o meu livro ele é uma carta para o Javi o meu pai faleceu e ele aprendeu muitas coisas na vida dele que eu não tive acesso porque ele não deixou algo para mim sobre isso eu vivi 16 anos com ele eu estou com 43 então eu vivi mais 100 do que com só que se por acaso isso acontecer eu quero que o Javi saiba todos os princípios que eu aprendi com o avô dele e que eu trouxe para a minha vida eu quero que ele saiba esse é um dos principais princípios que vão estar no meu livro o outro que eu quero falar para todo mundo que está começando ou que já está no mercado é faça acontecer não importa o que aconteça tudo só depende de você perfeito estou arrepiado achei que eu não ia me emocionar mas não adianta não tem como a gente entende cara muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast foi assim agradecedor aprender com você conhecer sua história você que está aí há mais de 15 anos no mercado é uma pessoa que tem experiência e tem conteúdo para passar aqui com a gente como o Marcelo disse esse é um dos episódios que a gente ama assim e não acabou que temos presentes espero que você tenha gostado também eu posso me despedir também pode claro enquanto pegamos os presentes boa então quero agradecer todo o pessoal da Kifai vocês dois Marcelo e Carol me receberam muito bem desde o convite até a recepção no aeroporto tudo que vocês prepararam eu me senti mais especial ainda por isso então quero agradecer por toda essa recepção foi um prazer foi uma honra estar aqui e sempre que eu puder contribuir como tem comigo estamos juntos demais aí um presentinho tem mesmo aqui um mimo para você para agradecer sua presença foi fantástico agora você pertence ao clã da caneca clã da caneca clã da caneca é para tirar a gente mostrar deixa eu fazer uma coisa olha lá estava irritando deixa eu pôr aqui do lado para não atrapalhar na câmera e Juliano para a galera que quer te acompanhar nas redes sociais onde é que elas podem te encontrar como elas podem te encontrar entra lá no instagram arroba Juliano Torriani eu procuro Juliano Torriani no youtube que vai encontrar meu canal lá enfim lá consegue entender tudo que eu faço ver os produtos as coisas que eu faço como eu posso ajudar ainda mais as pessoas a chegarem no próximo nível top já vou dizer que esse aqui foi um dos meus episódios favoritos literalmente top muito obrigado espero que você tenha gostado também se você gostou já deixa o like se você não está inscrito no canal se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um podcast incrível como esse compartilha com todo mundo eu te vejo no próximo aqui mas também comenta aqui qual foi o seu maior insight desse podcast porque teve vários né teve vários para mim o do LTV brilhou meu Deus que analogia fantástica fantástica se você acha e deixa aqui também quem você quer ver no próximo que eu te vejo lá tchau 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 tchau